O incontáveis lojas que não param de pedir O dono do destino sem saber pra onde ir Rapaz que havia ali, hoje desaparecer O incontáveis lojas que não tem Siga no Instagram, siga no Youtube quem não segue ainda Vamos acompanhar a gente pra ajudar Tem o apoia-se também, vai aparecer o QR Code aí na tela Tem o link na descrição pra quem não conseguir pegar na tela na hora Quando aparecer o QR Code Ajude a gente, é pouquinho, 10 reais, 15 reais, o que quiser Já ajuda muito, contribui com tudo que a gente tá fazendo aqui E é isso galera, que mais? E compartilha com as pessoas, porque assim Quem sabe aquele teu amigo que você nem imagina Está precisando ouvir uma palavra amiga Dar boas risadas, porque aqui a gente dá muitas risadas Ouvir uma música muito boa Dar dicas de profissionais incríveis Não vou dar spoiler Então, acaba divulgando Aí você divulga pro seu amigo e você acaba ajudando O teu amigo e a gente Então assim, divulga bastante Compartilha bastante com as pessoas E não é a Mandy que está aqui Mas é uma figura Gente, é uma figura Eu não gostaria de atrelar Mas entrevistamos o irmão dela Que também é uma figura Luiz Heres, incrível, maravilhoso Gente fina, num nível hard Não podia ser diferente Não podia Ele e a Cátia também Até falaram dela aqui no programa E ficou curioso, né A gente falou, peraí Tem uma história maravilhosa É um alto astral É tipo, incrível Nossa entrevistada Que é especialista em desenvolvimento humano Adriana Nogueira Ai gente, que feliz de estar aqui Ai, tô me sentindo importante Lisonjadíssima de estar aqui, né Vi a entrevista dos meninos E aí falei, ai, eu estarei lá Falei, que legal E essa música, assim, né Tipo, nossa Maravilhoso Porque todas as vezes que eu a ouço Aí quando eu tenho oportunidade Eu saio correndo Abraço minha mãe, né Porque ela fala Que quando eu estava Ela estava grávida lá Essa música era um sucesso Aí ela fica tipo Ai, Adri, tá bom Aí eu falo Ai, mãe A Sarah estava lá comigo Dentro dessa barriga Ai, essa música Então assim E aí várias vezes Assim, às vezes de madrugada Sei lá Que eu estava fazendo alguma coisa E coloco essa música Me dá muita emoção Eu me remete realmente A essa questão da vida Então assim Quando tá aquele silêncio, né E eu só escutando Essa musiquinha Ai, que delícia Você criou essa conexão mesmo É, criei Você tava na barriga E aí tipo Você já tava ouvindo, né Que tem muitos estudos Que falam, né Que os bebês dentro da barriga Já ouvem, né Tipo Tudo É E eu acho que assim Essa coisa da vida Eu faço o possível Pra viver de verdade É lógico que é bem complexo Tantas coisas Elas influenciam nisso, né Mas eu acho que assim Viver de verdade É sentir, né Então assim Quando eu me remeto a isso Eu falo Poxa Hoje Eu já tenho, né Tantos anos aqui Na Terra Na minha vida Então eu vou Pensando um monte de coisa E sentindo um monte de coisa Então aí Por N motivos Ela já tá em mim Você já lhe ficou ali Ficou muito emocionada Já faz parte, né Ai, que delícia Ai, que delícia Olha, comecei a abrir o bem Então É, só aí Só posso começar a chorar Não, pode sim A gente tem lencinho Pode Deve Olha, você não tô me sentindo No lugar terapêutico Ó, e assim Já tá acabando o lencinho Viu, Mara Isso já voltou Embora eu já usei tudo Um lugar terapêutico E assim Realmente aqui É um lugar terapêutico Quando vocês falaram Pra falar Pensar, né Sobre a minha vida Isso é muito terapêutico Isso é maravilhoso É, a gente sempre A gente brinca, né Mas que é tipo É um grupo de terapia, né Acaba sendo um grupo de terapia Porque tem uma troca, né A gente Acaba também Pegando dos seus exemplos Coisas que a gente Também visualiza Ou que a gente já passou E é um grupo de terapia Que daí você fala Nossa A visão dele ou dela Você fala Meu, eu nunca tinha pensado nisso Ou a minha E você fala Meu, que louco E a gente pega a sua e fala Nossa Vários programas A gente termina e fala Esse programa foi pra mim, cara Explorou a mensagem, né Sempre tem um aprendizado, né Tem muito E eu achei interessante também Acho legal a gente falar Que ela quis vir aqui Ela mandou mensagem pra gente Foi mesmo Então pra vocês verem, gente É só escrever pra gente Falar Eu tenho uma história muito legal Eu quero compartilhar Algum conhecimento Escreve pra gente No inbox do Instagram Que a gente vai te chamar Entendeu? É, eu tava até explicando pra ela A gente tem o perfil, né A gente como músicos, né A gente O Carlos ainda tá na noite Vive disso Eu e a Ká A gente também teve muitos anos na noite Já vivi da música Então óbvio que a gente Sentiu as dores dos músicos E a gente pensou num programa De início Vocês que acompanham a gente Desde o início Um programa voltado Para os músicos Que muita gente vai no show E fala Nossa, esse cara é feliz Mas nem sabe O que a gente tá passando E a gente começou a ver A necessidade de contar Histórias de outras pessoas Pessoas que Geralmente são consideradas Comuns Né Que não é músico É todo mundo nosso, né Põe num pedestal Então assim Se você se considera Essa pessoa comum Porque a gente também é comum, tá gente Manda pra gente Sua história Que foi assim, ó Foi maravilhoso Tipo, eu quero Então o que eu quero Tá ouvindo E profissionais da saúde também, né Porque inclusive a Caterine Veio aqui e falou Que ela ajudou bastante, né Uma fase da Caterine Que ela era mais Tímida, né Introspectiva Que foi a cunhada Lindo e maravilhosa dela Que ajudou Ela fez algumas práticas Com 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 a nossa convidada De coach Tudo, né Que a gente não Às vezes nem gosta muito De falar coach Mas é isso também, né É, a gente vai falar disso também E pelo que a gente entendeu Ela ajudou muito a Caterine E hoje ela vai contar um pouquinho Da história dela E também do que ela faz Isso E até aproveitar isso que a Ká falou Gente Tem muita gente que é coach A gente já entrevistou Algumas pessoas Que não falaram aqui no programa Que era coach Justamente por esse tabu Que foi criado Quando vê essa leva De coach Sim Gente, em todas as profissões Vai ter o profissional Que é tipo Ruim Mesmo Porque ele tá Tipo Desculpa a palavra aí Desculpa não Porque eu falo palavrão pra caralho Mas tá cagando pra você Ele só quer o status Eu sou coach E tem o cara Que é coach Porque ele ama aquilo Ele estudou aquilo Ele gostou daquilo Aquilo fez sentido pra ele Então não vamos generalizar Não vamos banalizar O que acontece assim Isso já existe Existiu antes dessa massificação O serviço de coach O trabalho É um trabalho muito sério É que o que acaba acontecendo As pessoas se apropriaram Do termo Pra quase tudo Que fosse algum De uma mentoria mais simples Até alguma coisa Que o cara fosse dar uma dica Então tentaram gourmetizar o termo Mas na verdade É uma função que existe É uma coisa bacana E aí tem que saber discernir mesmo Existe e tem profissionais incríveis Eu conheço vários coaches Maravilhosos Mas você não vai fugir da minha pergunta Quem é a Adriana? Como a Adriana chegou neste lugar? Porque todo terapeuta Ele foi em busca disso Por algo Acho Creio eu Pela minha visão Algo da sua vida mesmo É Assim interessante Porque nossa A mente já fica borbulhando Vocês falando De algumas coisas Eu fico Nossa Isso 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 Então Deixa eu respirar E ver o que eu vou falar Bom Quem sou eu? Eu acho que Acho não A Adriana Ela é uma pessoa Eu me considero Muito feliz As pessoas Têm muito essa questão Porque eu sou muito Da gratidão Adriana Você fala gratidão por tudo? Falo Porque pra mim Gratidão é uma coisa profunda Se você me emprestar uma caneta Você está me ajudando A escrever alguma coisa Se você me dá um papel Eu vou falar gratidão Então assim Eu me percebo Com muita personalidade De quem eu sou Claro que assim Eu vim trabalhando isso Independente da minha vida profissional Mas eu sempre falo que Uma coisa que eu também sou É Eu não sou fake Eu sou ser humana Né? Que erro e tal Mas assim Quem se aproxima de mim Sabe que eu não faço de conta Né? Então assim Eu mergulho na questão comportamental Eu gosto de quem eu sou Eu vou tratando Cada vez mais Claro a gente tem lá Os nossos pontos cegos Mas eu vim trabalhando Sempre pra ver Cada vez mais Os meus pontos cegos Né? Então assim Eu sou muito verdadeira Comigo Com quem eu sou Eu quero viver de verdade Eu quero um dia Que eu espero que demore Mas quando eu estiver lá No fim da vida Eu olho e falo Meu, valeu a vida que eu vivi Então eu sou muito verdadeira Comigo Eu sou muito simpática Essa é uma coisa também Que eu sou Então assim Essa é a Adriana Então assim Eu me vejo nesse lugar Mesmo de ter buscado As questões internas Né? De buscar Essa questão De coisas mais profundas De sentir a vida Então assim Esse é um pouco Um pouco de mim Mas eu queria comentar Dessas coisas do coach Sim Pode comentar Pode, pode A hora que você quiser Eu ia te fazer uma pergunta Mas eu seguro Conta na verdade Como começou Eu ia perguntar isso Porque a sua história É muito legal A gente estava falando disso Até nos bastidores Eu tenho Muitos dos meus atendimentos Eu tenho um exercício Que obviamente Eu aprendi Com uma Uma das minhas terapeutas Que é maravilhosa Que é a Paramita Que eu amo Já falei dela Em várias vezes aqui Que é muito O olhar assim A gente esquece Quando a gente Está na nossa fase adulta Né? De quando a gente É criança Né? E muito do que está Na nossa infância Esse exercício É até mais ou menos Uns nove, dez anos Estão ali As raízes Do que a gente Realmente é Da nossa essência É óbvio Que a gente Vai se descobrir Né? Como pessoa Como ser humano E várias outras coisas Vão se moldar Mas a gente Acaba se moldando Com o olhar De quem está guiando A gente E não com o nosso olhar Né? Nossa alma Nossa essência E aí quando ela Ela me fez Esse exercício É tipo assim E não era nem Que esse exercício Foi uma coisa assim Putz Esse exercício Me mostrou Quem eu deveria ser Na parte profissional Mas ali Estava a minha felicidade E aí quando hoje Eu olho pra trás E me vejo Porque eu tô falando isso Por causa da sua história É... Eu falo Cara Eu já tinha todas Essas coisas Que hoje eu tô conseguindo Viver E hoje eu posso falar Eu passei anos Vivendo nessa coisa Moldada Pra chegar onde Eu realmente tô feliz Só que quando eu olhei Pra parte da infância Eu falei Tava lá Só que aí você acha Que é uma coisa impossível Você ouve de alguém Que Meu Você é maluca Para de levar problema Pra você Para de querer Você nem sabe Que aquilo é A tua essência É o que você veio fazer Aqui neste mundo Não é que é só isso Mas é o teu principal É teu forte O que faz vibrar Então tipo Conta essa história Que é muito legal De... De onde chegou Até hoje Né É Eu acho que assim Juntam duas coisas Que vocês falaram Da questão né Do coaching A questão mesmo Do músico né Dessa questão Da história do músico É O Júnior né Não vou falar aqui Da história dele Porque ele já falou Da história dele Mas assim Vem muito desse lugar Né Que ele tinha esse sonho E assim E a gente A minha mãe Como uma pessoa Super apoiadora Mas tinha aquela questão Né Ele trabalhava num banco Né Tinha aquelas seguranças As peles da vida Então assim E ele tava com pressão alta Muito jovem Obeso Né Desgaste total Total E aí assim E ele queria ir pra música E assim E a gente acreditava muito Que isso era possível Então assim Eu acho que o autoconhecimento E esse encontro Que hoje as pessoas Elas colocam Um lugar De Ou de impossibilidade Ou quando você fala Do autoconhecimento É Porque assim Dá trabalho Se conhecer Sim Né E é libertador Se conhecer E as pessoas Ainda não perceberam isso Então elas Elas têm uma série De coisas Claro Também A gente fala Né Jung Né Tava aí Há pouco tempo Né Então assim Os psicanalistas Então assim Isso é muito novo Então as pessoas Têm uma reatividade Em relação a isso Mas estamos no caminho Né Então o que eu vejo Eu vejo que assim Todo mundo pode Sim E deveria Embora deve É muito né Deve de posição Mas não Mas ser feliz Buscar aquilo Que faz sentido Na vida das pessoas Só que aí assim Tem uma série De crenças De questões Que viabilizam Né Como você falou Ah Existe um quadrado Que a gente se enfia E que a gente acredita Que é naquele quadrado Que tem que ficar Então quando a gente Fala da questão Né Do coaching Então assim Minha formação Ela veio Lá de RH Né Na verdade Eu comecei Eu trabalhei No consultório de psicologia Quando eu tinha 18 anos Olha isso Já tinha Então assim Sim É E aí eu já Coincidência ou não Já foi parar Num lugar Que tinha a ver Né Isso Na verdade Até a irmã De um namorado Que eu fiquei 12 anos E aí A irmã dele Era psicóloga Né Então isso há 30 anos atrás Então há 30 anos atrás Mas muitas coisas Eram diferentes Eu era recepcionista E aí o que que acontecia Não podia falar Que era do consultório De psicologia Eu ligava e falava Que era de um consultório médico Sério Sim A maioria 99% Isso Pra mim é novidade Isso Não a gente não podia Sabe por que Porque na verdade Tinha um preconceito Hoje ainda tem As pessoas falam Ah você faz terapia As pessoas tem Ressalvas Falam Mas você acha que eu tô louca Você acha que eu tô com problema Ainda hoje Imagina há 30 anos atrás A própria história da psicanálise Ela tem já o preconceito Junto Porque as primeiras Atendidas Eram chamadas de histéricas Perfeito Você tinha que ter uma coisa Uma coisa Uma Não era fisiológica Mas era uma coisa física Que não tinha Na medicina Não tinha diagnóstico Pra Elas tinham sempre algum toque Alguma movimentação no corpo Alguma coisa Porque chegava uma dor Ela ficava tão dentro Assim Sem a pessoa poder desabafar Nem nada E nem soltar Que acabava desenvolvendo Alguma coisa física Sim E aí no médico Você não tem nada Sim Sim E aí era emocional Desculpa Eu sei que eu te cortei Eu tava assistindo esses dias De novo O filme Constantini Constantini Adoro Puta foda pra caralho Porque eu não lembrava de nada O Gabriel falava Amor A gente tem que assistir A gente tem que assistir Eu fui assistir E cara Ali também É uma guerra Entre a parte O mundo espiritual E o mundo material aqui Mas tem essa questão Que a K trouxe Que é tipo A menina que Era médium Ela ouvia Ela via Ela tinha Premonições Ela sentia Ela começou Ela são irmãs gêmeas E aí uma se cala E consegue viver a vida E a outra que continua Falando das coisas Que ela vê Ela é internada Numa clínica Porque você é esquizofrênica Você é louca Como você tá vendo Um outro mundo Porque imagina É o que você falou Tipo 30 anos atrás Se hoje ainda E ainda escuta mesmo Escuta Ó Eu vou falar recentemente Porque né Mas há duas semanas Meu último atendimento Uma moça de 45 43 Ela falou Tipo Eu tava relutando Porque a hora que eu disse Que eu tinha marcado Ela desmarcou duas vezes Tinha desmarcado com você Porque quando eu falava Que eu tinha marcado Eu falava assim Nossa realmente Você tá louca Então assim Não vai longe Cara Ainda tem isso Sabe E tipo Meu que bom Eu adoro terapia Eu sou louca então Adoro Tudo bem Eu amo E quando você tava ali De recepcionista Você ficava curiosa Pra saber o que acontecia Ali dentro Você tinha já uma Uma coisa assim Uma curiosidade Ou uma fascinação Por aquilo É Foi uma Um Um período Muito interessante Porque na verdade Eram quatro Ou cinco sócios Mas a gente locava horários Então a gente tinha Tipo Vinte psicólogos Então eu atuava Com todos eles Então linhas diferentes Perfis diferentes Dava pra perceber Essa questão Dos profissionais Que iam Faziam terapia Aqueles que não E que se envolviam Com os pacientes Então assim Tinha de tudo E eu tinha oportunidade De participar De algumas coisas Então coisas em grupo Porque aí claro A maioria As linhas também Mudaram bastante Mas na época Tinha muito essa coisa Ah então você não pode Participar Não posso te atender Porque você é recepcionista Hoje a gente vê Algumas linhas Que assim Abrem Um pouco mais abertas Nesse sentido Mas aí coisas em grupo Eu participava bastante Então o meu autoconhecimento Ele veio Muito daquela época Ele já começou ali Então Com 17 De 18 anos Eu fui fazer a primeira Vez terapia Então há 30 anos Atrás Então eu já fui levar Questões ali Que tinha a questão Do alcoolismo do meu pai Algumas situações Minhas E assim E pra mim Era fenomenal Eu lembro que um dia Eu tava saindo Do consultório E aí eu comecei a chorar Aí eu falava Gente Mas por que eu tô chorando Qual o motivo Porque tudo bem Tinha as questões ali Da vida Mas eu achava Que não tinha nada Tão complexo Assim né Mas aí assim Tinha essa Eu já conhecia A parte do autoconhecimento Né Via esse Essa Terapeuta Psicólogos e tal E aí também Na época Eu comecei a frequentar O kardecismo Porque aí eu queria assim Tipo Eu tinha feito Primeira comunhão E mistérios da fé Eu falava Ai gente Que horrível Esse mistérios da fé Eu não gosto E assim Respeito Tudo Hoje eu me considero Espiritualista Eu não tenho uma religião Mas você não tinha a ver com você Isso Mas na época Isso me incomodava Né Então assim No kardecismo O que que eu gostei Gosto né Que até uma época Tinha uma amiga Que ela falava assim Ai você Porque você tem que trabalhar Aqui no centro Eu falava Mas eu não sei Se a gente veio Das mônadas Se isso é real Não posso trabalhar Falando isso Se eu não sei Mas assim Eu Adriana Gosto muito Dessa questão De reencarnação Por quê? Porque dá autonomia Aí claro Algumas pessoas vão falar Ai meu Mas você Tá Aquela coisa de Ter uma desculpa Tem uma segurança Pode ser Pra mim Eu não fico vendendo isso Pra ninguém Mas pra mim Faz sentido Porque assim Ah eu faço Eu recebo Então olha que lindo As minhas atitudes Direcionar a minha vida E até no sentido Que a gente fala De liberdade Então eu acho Que o autoconhecimento É libertador Então aí eu vim Nesse processo De autoconhecimento Desde então E aí só que Na época Muito interessante Olha já Que tinha essa história Porque eu já pensava Que eu não ia fazer Psicologia Porque como é Que eu ia fazer Uma formação Que eu não podia Ser amigo Das pessoas que eu atendia Nossa a gente falou Muito disso Aí eu falei Não essa profissão Não é pra mim E aí eu falei Caraca E na época Nem dava pra eu fazer Terapia Meus pais Aos 21 anos Meus pais separaram Tinha um júnior pequeno Meu irmão Então eu só fui fazer Minha formação Já com 28 Acho mais ou menos 28, 29 E aí eu falei Ah então eu quero Fazer recursos humanos Aí eu pensei Você pode ser amiga Da galera toda Isso podia Devia né Porque a gente deve fazer Amizade com a galera Da empresa Com quem vier E aí fazia sentido Aí eu fiz RH Fiz pós em psicologia geral Nas organizações Porque isso me dava Essa questão do Do autoconhecimento Muito legal Da questão do Mais do Do autoconhecimento mesmo Da questão mesmo Das doenças Psicológicas E esse lado Fui fazer Grafologia A avaliação Da grafo Ah que interessante Porque eu ficava achando Formas de Como eu não era psicóloga E eu não podia Fazer os testes Porque tem pessoas Que fazem os testes Mas nós não podemos Fazer os testes Quem não é formado Em psicologia E eu sempre Foi muito correto É o que eu falo Eu falo assim Se alguém falar Tipo eu não minto Eu já estou mentindo Mas assim Eu não Eu Já falei Que eu ia bater Eu abomino mentira Então assim Para mim é muito Eu não gosto de mentira É muito difícil mentir Então assim Tem essas questões Que assim São muito importantes Faz parte da ética Da profissão Então quando você tem Essa questão Aí eu fui procurar Outras formas Então eu fui fazer Vários cursos Até eu falo aqui Dá uma paz Eu não sei se vocês conhecem É uma paz Ela é do governo Eu conheci através de você Ela fica dentro Do Ibirapuera Do Parque do Ibirapuera Ela tem vários cursos Na época eu fui fazer Jogos cooperativos E assim É animal Hoje eu faço CNV lá Cursos de CNV Gratuitos Que são da prefeitura Ou seja Pode cortar Se a galera quiser conhecer Como que faz Para encontrar Entrar no site Da Uma Paz Uma Paz Uma Paz .com.br Porque assim Acho que é org Porque é Você coloca no Google Uma Paz Uma Paz Quando ela me falou Eu nunca tinha ouvido falar E aí quando eu entrei E vi os cursos Eu falei Meu É tipo É um mundo Não é só curso Tem as palestras Tem os atendimentos Tem de tudo É muito legal Tem um monte de coisa Muito foda É E aí eu fui buscar lá Um monte de curso Um monte de coisa Eu sempre gostei muito Isso já formada Nessa parte Dos recursos humanos Isso é Aí assim Só que aí teve Um dado momento Que eu pensei Eu falei Caraca Isso é muito Pequeno Não no sentido De diminuir A função Trabalho Você queria mais Isso Porque aí assim Dentro de uma empresa Só Eu falava Gente Eu fiz a minha formação Eu queria mudar o mundo Né E aí eu não queria mudar o mundo Só de uma empresa Eu queria E assim E ali as empresas falavam Não pra mim Né Porque assim Os donos falavam Não isso é gasto É só fazer treinamento técnico Não comportamental E eu louca Pra fazer as pessoas Pensarem na vida E tal Aí eu falei Meu Não é isso mais Que eu quero Eu tive Fui Atuar em RH Como essa parte Generalista Então consegui Eu não queria ir pra DP Eu queria ir pra essa parte Mais profunda Né Do RH Então eu tive as minhas Experiências lá Mas aí na penúltima empresa Eu fiquei naquela coisa Gente O que que eu tô fazendo aqui E agora O que que eu vou fazer Né Aí ah Então De repente você é uma consultora De recursos humanos Mas será que eu tenho Todos esses subsídios Todas essas questões Né Pra Pra atuar como consultora E Aí na época Veio o boom do coaching Né Há uns 12 anos 12, 13 anos atrás E assim Começou né Todo mundo E assim Eu tive Eu fiz pós Em psicologia geral Nas organizações Como eu falei E lá eu tive coaching Só que não foi a professora Que trouxe isso Foram algumas pessoas Que fizeram a formação E as pessoas assim Pareciam umas loucas Tipo Nossa Agora a gente vai Mudar o mundo Vai fazer um monte de coisa Aí fica né Depois de curso Qualquer coisa Até que você faz uma imersão Você volta da imersão assim O mundo é lindo É Cheio de amor Cheio de amor Que visão linda Brasil É E aí Nossa São tantas coisas pra gente falar sobre isso Até essa continuidade Uma coisa que a gente tem que deixar aqui bem claro Que assim O processo né Do autoconhecimento Do autosenvolvimento Ele é contínuo Ele vai ser a vida inteira Então assim Essas imersões né Tudo pode fazer Vai fazer parte A ayahuasca Né As terapias O que fizer sentido pra pessoa Vai fazer É É uma continuidade Então assim Ah vai numa imersão E aí acha que na segunda-feira Tudo mudou Não Pelo contrário Vai surgir mais coisas Nisso Você passa um degrau né Na verdade a gente costuma dizer Eu não lembro de onde eu ouvi isso Mas é uma dessas imersões aí Mas os caras falam que autoconhecimento não tem formatura né Quer dizer Perfeito Adorei Você Tá sempre Perfeito Né Ou no máximo você vai graduar pra um outro nível Mas você não para Não tem um fim Perfeito E eu acho isso bacana Acho que a gente É um estado contínuo Você descobre É como Vai É como a escola Então a gente passa Você aprende matérias Lições Alfabeto Letra Um monte de coisa Que você pega ferramentas Aí você passa Vamos por um ginásio Na nossa época colegial né A gente ensina o médio E aí você vai Já vai com essa bagagem Pro próximo estágio Então você Provavelmente vai revisitar uma outra coisa Que você precisa ter de requisito Mas agora os desafios são outros né Sim Então é Existe uma ilusão Eu acho que eu já tive essa ilusão de tipo Puta se eu fizer tal coisa Minha vida vai Realmente muda Muda Você Como a Carol falou Meu Você Mas é um trabalho diário depois É Às vezes Eu lembro que O Leader Training lá Quando eu fiz Primeiro Voltei Cheio de amor pra dar Todo mundo Eu fiquei com medo de matar Eu matava qualquer inseto Depois eu fiquei todo Mudei pra caramba Só que também depois Deu uma É Uma baixa Porque aí eu comecei a cair a ficha de várias coisas Que eu mesmo tinha feito pra mim E aí você fala Nossa Piorou muito Mas na verdade tá melhorando Porque você tá vendo agora Agora você tá vendo Exatamente isso E depois Você não volta mais ali Isso eu tenho certeza Por tudo que eu passei Desde que a gente fundou o programa Até hoje Cara você não volta mais No mesmo lugar Você Volta Você dá uma sofridinha Mas você não Esse é o maior medo De todo mundo Porque tipo A hora que você entra Nesse caminhar Do autoconhecimento Tipo tem muita dor Porque você começa A abrir tipo as portas Aí você fala E aí Aí você fala Meu Deus Eu tô nisso Aí vem a pior dor ainda Você fala Eu tô assim É sério que eu penso isso É sério que eu faço isso Você começa a olhar De fato quem é você E tipo assim De uma maneira ainda Muito bruta Sim Até o momento Que você acolhe A sua sombra Pra ela poder Ela vai continuar ali Pra você ter a sua luz Mas assim Tem muita dor E aí você vira E desespera Só que cada momento É uma coisa Cada momento da vida Você tá vivendo Um momento Fases diferentes Cada coisa É um aprendizado diferente É uma coisa diferente Só que assim O ler Que é o meu melhor amigo Tipo de Sei lá Desde meus 13 anos Ele falou uma frase Pra mim Que eu falava Exatamente isso Mas eu já passei por isso Eu tô morrendo de medo De voltar Ele falou Ele falou Mãe Conhecimento A gente não desconhece A partir do momento Que você conhecer Não tem como voltar atrás Cara Tipo Então assim Você vai sofrer Vai Mas não Essa dor Pra esse assunto Não vai ser igual Vão surgir outros E aí você vai entender Por que você está sofrendo Com aquilo E aí sim Olhar Pra outra situação Entendeu Então assim A gente tem medo Na verdade É assim É do desconhecido E ao mesmo tempo Daquilo que a gente passou Que a gente fala Caralho Eu senti uma dor absurda aqui Porra Se eu Vou sofrer de novo Só que você não vai sofrer de novo Não E depois tem Depois tem Outra etapa Que eu entrei Que é a bad Por Eu falei Ué Por que não tá me afetando Será que eu aprendi mesmo? Como assim Não Aí parece que você quer sentir O que você sentia antes Porque você só conhece aquilo É Aí depois Até uma hora que cai A ficha e você fala Puta Passei Passei de fase Aí óbvio Vem outras coisas E quando vem outras coisas É o que você falou Vem Em mesma intensidade ou não Mas pra uma outra pessoa Uma nova pessoa Que você vai se tornando Sim E aí eu acho que Cada vez a gente dá um passinho a mais Pra sofrer menos Pra aceitar Pra acolher De formas diferentes Eu percebo Por exemplo Eu caio uns buracos muito parecidos Pá Vem aquele negócio Logo em seguida Já sai Tipo sai muito mais rápido Você tem recursos pra Sai muito mais rápido Você fala assim Puta tá beleza Entendi Não precisa dramatizar Não precisa né Aquela sangria Que desatada É Que é uma sangria Que dói né cara É medo né Eu acho importante Falar também Que o começo Sempre dessa busca É o mais dolorido Todo mundo acha Ai vou começar a genoterapia Já vou tá Maravilhoso Que é o que ela falou né Chegou segunda-feira Já vou tá Não é Ai quando tá funcionando Essa terapia Ai só tô chorando Só tô sofrendo Porque até você se reconhecer Né Demora E aceitar também né É Acho que é o principal É aceitar E eu não vou Não vou falar muito Não vou me alongar muito não Mas A última terapia Que eu Que eu tenho feito assim né Que eu sou louca das terapias também Descubro uma coisa nova Eu quero Eu falo Meu o que que é isso Ai deixa eu fazer e tal É lindo A gente vai entrevistar ela aqui também A Isabel E ela fala muito disso né Que é o do patchwork né Que é o É tipo Que é a linha né De pensamento do patchwork Que aí Ela fala assim Cara tá Enquanto você não acolher isso Com amor Você também tá se odiando Porque isso faz parte de você Sim Então todas as vezes Que eu olhava Eu falava Não acredito que eu fiz isso de novo Cara olha porque você fez E acolhe Aquilo faz parte de você Que é Que é o caminho do amor né cara Que é o caminho de você Tipo Se acolher mesmo Você tem aquilo E você não vai ser perfeito Amigão Então tudo bem Entendeu Desde que Eu sempre falo isso Cara você não vai ser perfeito Mas desde que você continue nesse caminho Porque ele é válido sabe Você Ir conhecendo todos aqueles seus demônios Saber até onde ele vai Até onde ele fica Até o que Do que ele é capaz O limite né É os seus limites né Entendeu É eu fico ouvindo ali Aqui a gente conversando E eu fico Uma coisa que realmente É algo muito importante pra mim É simplificar o autoconhecimento né É E esse autodesenvolvimento Porque assim A gente fala Quando a gente tá trilhando esse caminho A gente começa a fazer Colocar as pecinhas E juntar E começa a ficar muito agradável Né Tem as dores Mas você começa a gostar Gostar quando alguém chega E fala algo sobre você E você vai parar pra pensar Se aquilo tem contexto Se é real Gostar de quando você Né Eu aprendi também Até foi muito forte Com um amigo Um psicólogo Que ele falou Quando eu tô triste Eu mergulho na minha tristeza Porque normalmente Há um tempo atrás Um bom tempo atrás Eu ficava Nossa Como é que eu saio daqui Dessa tristeza Eu não achava natural Ficar triste Tem que tá alegre né Tem que ficar feliz Porque eu tenho uma crença Que hoje eu sei que ela é positiva Mas eu tive que trabalhá-la Que assim Eu vim pra ser feliz Eu tenho uma crença assim Só que ser feliz Não é estar É bem o tempo todo 100% feliz Não tá triste É muito pelo contrário Né Então eu fui aprendendo Essa questão Então Dentro do meu trabalho Da minha vida Vem muito essa questão De como Simplificar o autoconhecimento Então assim Do coaching Tem as várias rodas Lá né O pessoal já fala Coach É a roda da vida Então assim Eu fui criando uma metodologia Que é o ser de sucesso integral Né Porque eu penso assim Quando a gente fala de sucesso A sociedade fala de um sucesso material Né Então assim Financeiro E também é Porque a gente precisa do dinheiro Pra gente realizar sonhos Pra gente estar no mundo material Né Não temos um mundo material E isso é muito importante Mas é uma das partes Né Então é uma das coisas Que a gente precisa Então assim Dentro do ser de sucesso integral Que eu uso É Dentro da psicologia Quando você vai buscar algumas coisas Tem que falar do biopsicossocial Espiritual Aí eu coloquei Eu uso né O biopsicossocial Essencial Porque eu tirei a questão do espiritual Porque as pessoas Têm essa conotação religiosa Né Então eu coloquei o essencial Porque o que é o essencial O essencial é o que tá dentro Né Então assim Sempre é de dentro pra fora Quando tem essa questão da autonomia Quando você se olha Conhece quem você é Luz e sombra E acha isso uma forma natural A vida vai sendo muito mais leve Muito mais gostosa Gostosa E assim Eu trabalho com essa questão Né Dos processos individuais De mentoria Do coaching Relacionado à carreira Porque como eu vim de RH As pessoas me procuram Porque elas querem modificar A vida delas Profissional Não estão felizes Não estão felizes Querem ou Continuar naquela mesma área Ou mudar totalmente de área Ou ser autônomo Mudar Ter uma empresa Então eles vêm procurar Só que aí o que que acontece O meu trabalho Ele é um trabalho profundo Se a pessoa quiser fazer Uma coisa mais rasa E eu não estou falando Que os outros sejam O que é o melhor Não Mas assim Eu não consigo trabalhar De uma forma a mais Assim Não me aprofundar Então quem fizer um trabalho Comigo Sabe que assim Eu vou revirar a pessoa O tanto que ela quiser E o máximo possível Então assim Eu sei que também Essa coisa de Doar muito Até minha irmã me emprestou O livro Dar e receber Porque assim Eu tenho que equilibrar Essa questão Porque as pessoas falam O coach Ele é um Teoricamente É um tempo curto Mas eu já fiquei Com pessoas assim Durante um ano A pessoa vai Faz algumas sessões Ela fica até onde Ela consegue E aí Eu não cancelo Aquelas outras sessões Que ela tem Eu fico falando com ela E fico tipo Aí 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 tem uma hora Que ela trabalhou aquilo Não só com a questão Do que a gente fez ali Mas às vezes Com outras Terapias Outras coisas E aí ela volta E a gente continua Então assim É uma oportunidade Eu falo É o máximo De mudança Eu vou fazer nesse trabalho Então assim Nesses 10, 11 anos Aí eu tenho Muita experiência Muitas pessoas Que chegaram Num lugar muito feliz Muito diferenciado Então assim E aí também acontece Aquilo que a gente estava conversando As pessoas vão indicando Então assim Durante muito tempo Do meu trabalho Eu só fiquei Com indicação Então assim Isso me fortaleceu Porque eu falava Caraca né Se as pessoas indicam O meu trabalho É porque dá muito resultado Então assim Aí vai Ah é pra irmã Pra prima Tem aquelas escadinhas As pessoas vão indicando E aí eu Só que aí Quando foi o ano passado Eu também falei Nossa eu preciso Fazer alguma coisa Já trabalhava com treinamento Dentro de empresas E tal Mas eu falei Eu quero Concretizar Fazer uma coisa Mais Intensa Em B2B Aí eu Teve um dos meus Primeiros clientes Ele A gente falava Que a gente ia fazer Alguma coisa juntos E aí a gente montou Porque a ACN Trabalha essa parte Dos processos individuais ACN Que são as Adriana Cristina Nogueira Que é as minhas O meu nome E aí Com a Integrares A gente trabalha Muito B2B Mas aí a gente Sempre trabalha Com essa metodologia Então por exemplo Ano passado A gente fez Várias palestras Por exemplo A CIPATES É obrigado você A fazer Trabalho sobre assédio Palestra sobre assédio Então assim A gente vai falar Do assédio Mas a gente vai falar Do ser de sucesso integral Então a gente vai falar Da vida da pessoa Como um todo Então o sucesso Que pra mim Que eu vou trabalhando Em relação a mim Em relação ao que O meu trabalho em si É assim Aquela pessoa que cuida De toda a vida dela Isso sim é um ser De sucesso integral E aí cada vez mais Você começa a ter Uma autonomia De não ficar incomodado Com o que as pessoas Medem como sucesso Porque eu já tive momentos Que assim Eu fui no shopping E que eu não tinha dinheiro Quando eu fiz a minha Transição de carreira Um ano e meio depois Mais ou menos Eu tive uma paralisia facial Eu tive que fazer Algumas sessões de fisioterapia Foi muito Foi bem Não, mas é É importante falar disso Porque você teve Essa paralisia Quando você realmente Decidiu por você Sim Eu faço vários ganchos Com isso, né Sim Você resolveu decidir Por você Pelo que você gosta E aí você já tava Nesse caminho Do que você realmente ama E você teve essa Paralisia Facial Sim E que realmente Você obviamente Bateu aquele medo De que não voltasse Mais também, né Sim É, o médico falou Ele falou Porque assim Eu tinha um ano e meio Dessa minha transição E aí quando você tá Dentro da empresa Entre aspas Existe um conforto Que a gente imagina Porque ninguém tem segurança, né Você é mandado embora Tipo, ok Mas tem uma segurança, né Fictícia Do que a gente aprendeu, né CLT, registro Exato Que tá na nossa cabeça Então quando eu decidi Falei, ah, vou fazer minha transição Tem tanta história, né Se tipo, você começa a falar O meu último trabalho Foi num escritório De advocacia E aí eu lembro Que eu queria muito sair Só que assim Eu não tinha aqueles seis meses, né Guardado Mas eu falei Gente, eu não aguento mais Eu cheguei Eu sempre fui uma profissional Muito boa Muito responsável Eu fiz o meu trabalho melhor Até o último dia Mas eu cheguei E olhei pra minha mesa E falei Minha, o que eu tô fazendo aqui Tava muito infeliz Tava muito infeliz O que você sentia, assim Porque é bem marcante Se você falar Que você teve uma paralisia Facial logo depois, né Você deve ter passado Bastante estresse Deve ter passado bastante Mexido bastante Com a emoção Nessa transição De dúvidas, né De não estar feliz No que você tava fazendo O que você acha, assim Que juntou, assim, tudo ali Então, eu acho que assim Já veio desse lugar Que o meu último trabalho Tinha isso Que eu já não queria estar ali Então eu já vivenciei isso Já é horrível Você tá vivendo uma vida Que você não quer mais pra você Isso Então, assim Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu tive Um dos donos Do Lá do escritório Eu lembro que Eu fazia algumas coisas Quando chegavam Novos Advogados, né E aí eu Fazia um documento E mandava pra todo mundo Do escritório E aí ele pegou E mandou uma mensagem Pra mim Muito mal educada Falando que ele De algo que eu tinha Feito errado Naquele comunicado E aí eu mostrei Pra minha gerente E tudo Ela falou Eu também não entendi E aí eu falei Eu também não E aí eu, assim Do mesmo jeito dele De uma forma educada Mas No mesmo nível dele Mas de uma forma educada Eu respondi Pra ele, né E aí eu peguei Minha água E fui lá Tomar uma água E me desanuviar E aí a minha gerente Ela foi lá E pegou E falou assim Ah, ele quer falar com você Né Esse O bam, bam, bam E aí eu entrei Na sala dele Ele falou assim Ah, então você não entendeu? Eu falei Não, nenhum de nós Entendemos o que O que foi Que aconteceu O que você quis dizer Aí eu falei assim Não, tudo bem Eu não entendi Eu falei Mas se eu tiver errado Eu falei assim Você não erra? Aí ele falou assim Eu erro Mas eu não gosto Que as pessoas errem Então você está demitida E foi assim Ela queria já arrumar Alguma coisa E eu adorei Porque aí Não fui eu Que tomei essa decisão Tomaram por mim Eu precisava Precisava até Aquele dinheiro Eu sou de RH E eu não Eu concordo A gente tem que ter autonomia As pessoas Até vai bem As pessoas ficam falando assim Tipo Ai, eu preciso E ser mandado embora Às vezes a gente Precisa se demitir Porque a empresa Você tem que ter Responsabilidade Pelas suas decisões Mas assim Aquilo Eu não ia fazer nada Para ser mandado embora Eu imagino Eu trabalhei Com autonomidade No MAP Telecom Que era do MAP Só que foi na época Dos celulares E assim As pessoas ficavam Tratando mal os clientes Para poder ser mandado embora Porque estava falindo E eu não Eu fui uma daquelas pessoas Que recebeu depois De não sei quanto tempo Porque era assim Então Mas aquilo para mim Eu não fiz nada Para ser mandado embora Mas era um desejo Então quando eu fui andando Naquele Que tinha um corredor enorme Nossa O prazer que eu tive Lógico Tudo que as pessoas falavam assim Nossa Você tinha que fazer Não tenho que fazer nada Ele fez o que eu queria Então assim Só que a gente Quando a gente começa a entender Que assim As pessoas fazem o que a gente quer Só que assim A gente emana o que a gente quer Ao olhar externo Falar Nossa ele te demitiu Ou te tratou assim Não Ele fez o que eu precisava O que eu queria E aí eu fui Para esse processo De Eu nem sabia Que eu era uma empresa Que é muito comum Dependendo da área Principalmente nessa área comportamental Por exemplo Quando fala dos músicos Que eu estava falando Naquela hora do meu irmão Gente É possível Eu vejo o meu irmão A Cate As pessoas Elas conseguem viver Com a grana Daquilo que elas acreditam E as pessoas ficam falando Sobre esse lugar Assim muito Ai tipo De missão Propósito Como se a gente visse O mundo cor de rosa Não existe mundo cor de rosa Existe Bastante perrengue Existe bastante dificuldade Batalha Só que existe uma Uma A gente Uma decisão Uma decisão De você buscar aquilo Que faz sentido para você Porque quando você está Num lugar Que não faz sentido Você sofre E aí assim Tipo E aí você vai gastar O seu dinheiro Com remédio Ou você vai estar infeliz Gente a vida Se a gente tivesse A de eterno nessa vida Porque a gente não sabe Se vai ser eterno ou não Mas essa vida Mas essa vida não é Então assim Eu não vou passar por isso Então assim É isso que eu trabalho Com as pessoas Que as pessoas Realmente Vivam Tanto que Os eventos que a gente faz Normalmente eu começo Falando da morte Então assim A gente começa pelo fim Então vamos começar pelo fim Por quê? Porque assim Você está fazendo uma vida legal A gente tem que entender Que a gente tem um fim Isso Ao menos dessa vida Isso E normalmente A gente não lida com isso Não A gente sabe Mas não lida com essa realidade Então a gente tem que falar disso Então a partir do momento Que eu decidi Eu não sabia que eu era uma empresa Eu fui Ah e foi muito interessante Porque é lógico Quando você está no furacão É muito complexo Mas eu fui Dar aula para jovens Fazer uns trabalhos Assim Na periferia Lá em Itapevi Porque eram formações de bombeiro Então assim O quanto eu aprendi E aí assim Essa questão mesmo De direcionar Essa parte Do meu trabalho Como seria montar Até porque Às vezes você vai pagar Se você quisesse pagar Para as pessoas virem até você Às vezes as pessoas não querem Então eu saí com aquele Aquela ideia Tipo Nossa Vou mudar o mundo De um monte de gente Só que eu sei que dá Para mudar o mundo De um monte de gente Mas de quem quer Então isso eu também Fui entendendo Que eu não ia Ficar movimentando Modificando Claro que eu fiz isso Tipo Ai vem cá Meu Você não quer Até nessa história toda sua Eu tenho uma curiosidade Que o Luiz Veio aqui Ele contou Do seu pai Alcoólatra E tudo mais Você tentou ajudar O seu pai Nessa questão Ou ele não quis Ou você não tentou Você achou que não era a sua Sim É até assim Eu vou Começo a falar Você falando Aí eu vou responder Da questão da paralisia E depois eu falo do meu pai Essa questão Então durou um ano e meio Então eu acho que Já começou lá Quando eu estava No CLT Sofrendo Tenho quase certeza E aí o que acontece Essa questão Da insegurança financeira Mexe muito A questão Porque eu só fui Tendo segurança Do que eu estava Fazendo do meu trabalho Com o tempo Eu sempre tive Uma rede de apoio Maravilhosa Mas quando você Não tem grana Como as pessoas Assim Elas estão Pautadas nisso O sucesso É financeiro Elas começam A te olhar Ou não te ver Com a mesma importância Que você tem De verdade E você também Se falta Pela visão deles Perfeito A gente mesmo Se dá essa pouca importância Perfeito Não vou colocar Porque no fim Então assim Como eu não tinha Essa segurança Eu fiquei muito Preocupada Porque assim Demorou um tempo Para eu ter segurança Imagina o meu trabalho Eu saí fazendo Eu sabia que era uma empresa Eu só queria Eram três objetivos Mudar o mundo Das pessoas que depois Eu vi que quisessem Não ser mais CLT Não ter horário fixo E qual era Ah sim Ver a minha sobrinha crescer Porque a minha sobrinha Tem 14 anos Imagina Eu morava num lugar E trabalhava em outro Totalmente oposto E eu seja Eu não ficava em casa Então aí eu percebi Que assim Eram esses três motivos Que me fizeram fazer isso E aí Em um dado momento Eu Uma época Eu cheguei assim Falei Gente Eu não tenho dinheiro Para praticamente nada Só que eu já tinha A minha segurança E eu já tinha Trabalhado muito Várias coisas Eu falei Caraca Já pensou Quando eu estiver com grana E do jeito que eu estou aqui E aí Nossa Isso foi maravilhoso Foi muito bom E aí o que acontece O que eu acho Que é muito importante A gente dar crédito A essa parte interna Porque E a gente dá Como vocês falaram Tudo está na gente Nada é no outro O outro realmente é só O espelho do que a gente está dentro Mas a gente perceber Que essa questão Do autoconhecimento Do desenvolvimento interno Da vida É algo tão valoroso Quanto o dinheiro Só que nós vamos saber O meio Ele não fala sobre isso Ele fala sobre uma questão De um cargo Ele vai falar do dinheiro Só que assim Meu Que maravilhoso Você ter dinheiro Você ter como realizar As suas coisas E você não ter que ficar Falando disso Porque você não tem necessidade disso E ao mesmo tempo Você ser grande dentro Eu falo Falo para os meus clientes Falo Gente, essa coisa De a gente ser bonito Dentro De ter autonomia De a gente ser livre Isso é muito grandioso E a gente tem que pesar também E aí foi onde eu comecei a pesar Só que aí assim Essa questão Quando eu fui Eu tive uma dor de cabeça Muito forte Imagina Eu era louca Das formações Porque aí eu fui fazer Algumas formações Alguns estudos Então teve um dia Que eu fui Eu fazia filosofia E eu fiquei em pé Porque eu falei Olha, eu não vou conseguir sentar Porque eu vou dormir Então assim Eu estava louca Do dormir pouco Estava muito ansiosa Estava ansiosa Com muita coisa Por mais que eu fizesse coisas Que eu sabia Que eu precisava fazer Terapia Que eu estava acordando Com o taquicardia E ali era um sinal Já muito forte Mas assim Eu acreditava Como a maioria das pessoas Mesmo sendo Desse autoconhecimento E ter essa consciência De que a gente dá conta E que a gente vai Conseguir Tanto que os números De burnout De depressão Que é o normal Da vida É normal Você está passando por isso Também Porque os números São gritantes E assim Normalizou isso E é normalizador De qualquer pessoa Ninguém olha E a pessoa nem percebe Mas será que você está feliz? Será que é isso Que você quer? Essa pergunta Não vem nem da gente Nem dos outros É, mas fica normal Ninguém nunca vai falar Falar isso pra você Aí você de novo Você está se olhando Pela tabela do outro De tipo Eu preciso ter um carro X Preciso ter um cargo X Preciso ter grana X Porque é só assim Que vão me olhar Naquele lugar Você nunca vai estar Naquele lugar Às vezes nem é O que você quer Porque Estou dizendo Que você nunca vai estar Naquele lugar Porque quando você Se baseia naquilo Você chega Só que você não vai estar feliz Você nunca vai estar Naquele lugar Porque É tipo Às vezes não é a tua essência É do outro É do outro E dinheiro Gente Nossa como é sensacional Só que dentro desse lugar Que você se sinta Contida na sua vida Que você goste E aí você vai Se deliciar com o dinheiro Né Com aquilo que você tem Exatamente É outro lugar Então assim Isso é uma construção Assim como a gente está falando Porque o dinheiro Não vai te dominar Sim Ele vai vir Para você utilizar Para aquilo que realmente Você quer E não te dominar Mas você tinha alguém Nessa época Que você conseguia conversar Sobre isso Então na verdade Eu já vinha Ou só na terapia Mas você tinha amigos A família Sempre tive Sempre tive muito apoio Agora até voltando A essa questão Do meu pai Do alcoolismo do meu pai Sempre a gente teve Muito essa questão De tipo Apoio Por exemplo A minha irmã Sempre foi uma pessoa Que me apoiou muito Eu sempre tive muitos amigos Né Assim as pessoas falam Mas assim De quantidade De uma mão Claro que tem aquele grupo Que você fala Meu, aquela pessoa Não vai me julgar Né E aquela pessoa Que você vai falar Sem você Não, isso aqui eu posso falar Isso aqui não Não, aquela pessoa Que você vai falar Qualquer coisa Então assim Eu sempre tive Eu tenho amigos De lá de distante Assim Da escola E assim Amigos De repente De 20 20, 30 anos Que são amigos mesmos Então eu sempre tive Sempre busquei Esse lugar Mesmo com família Então Sempre tive apoio Né Então assim Sempre tive isso Mas eu Teve alguns momentos Que eu me senti muito só E acho que Esse lugar De sentir só É complexo Né É De Parece assim Tipo Estou sozinha no mundo Né Então assim Tiveram algumas situações Uma quando eu terminei Esse relacionamento De 12 anos Que acho que minha família Não Meu pai falava Nossa Perdeu o homem perfeito Né O relacionamento perfeito O homem não aceita Não é legal Tem uma vida financeira bacana Mas assim Eu sabia Que aquilo não era pra mim Né Então tem vezes Que é naquele momento Eu me senti meio assim Então tiveram algumas situações Que eu me senti Nesse lugar E aí quando eu tive Essa paralisia facial Eu tive que parar E falar assim Gente Não é por aí Mesmo eu E tá tudo bem Não é aquela Nossa Porque como eu fui fazer isso Eu sou a pessoa que trabalha com isso Não tá tudo bem Aí eu fui pro Nordeste Uns 10 dias Pra repensar a minha vida Porque assim Foi muito fraco O médico falou Ele fez 3 perguntas Alimentação Estresse Né E questão de dormir E tal Então assim Eu só tava me alimentando bem Porque eu tinha um estresse O resto tava tudo Porque na verdade Quando a gente faz essa transição Quando é CLT Você trabalha Você tem o seu valor Né Ali garantido No final do mês Por mais as pessoas Estão doentes Porque elas não estão felizes Mas tem essa segurança E eu não tinha Eu tinha que fabricar aquilo Eu nem sabia direito Que eu era uma empresa Eu saí com um sonho Com um projeto Tá meio correndo contra o tempo Afobada Né Pra conseguir Você descobriu uma coisa Que você gosta Mas você queria também Juntar isso Com a segurança Com a Né Então você queria fazer Tudo muito rápido Ao mesmo tempo E acabou que você não se olhou Sim E o que? Paralisou Pois é Olha que louco Não é E aí eu fui pro Nordeste Fiquei lá 10 dias Porque assim Foi muito rápido Ainda bem Cara Olha isso Nossa paralisia Fez com que você Parasse Às vezes é isso Nosso corpo O nosso corpo fala O nosso corpo fala A questão é que a gente É muito louco Muito assim Pros 45 né E essa é a questão A gente ignora os sinais A gente é reativo Depois que dá o problema A gente vai pensar Em algo pra fazer A gente vai ignorando Normalmente o burnout Essas coisas que acontecem As pessoas vão ignorando Os sinais Até realmente Aconteceu O máximo ali Pra daí ter que parar Pra rever aquilo A forma como Que a gente Tá vivendo Isso é visto como Uma fraqueza Como você acabou de falar As pessoas não se perguntam E a gente também não quer Demonstrar Demonstrar Então assim Eu não me via nesse lugar Mas eu me via num lugar Que eu não podia parar Que eu precisava Dar retorno financeiro Quanto mais rápido Desculpa Que você fala Meu Me via num lugar Onde eu não poderia parar E aí você teve que parar E parou tudo Não adiantou Cara É lógico isso E o meu ainda foi Eu tô contando aqui Foi só quatro sessões De fisioterapia Eu fui lá pro Nordeste Ficar dez dias lá Só que assim Tem pessoas que ficam paralisadas Pra sempre Sim Ou morrem Então assim Tem um Sim São sérias Então Então assim O que a gente E aí eu conto De um lugar Tipo Tranquilo Mas quantas pessoas Não estão mais aqui Pra contar Ou de repente Estão com Com grandes Questões E você entendeu O que aconteceu Agora a gente Tá falando isso Sim Você precisava parar Repensar E voltar A um outro ritmo Que era o seu ritmo Que você tava tentando Fazer um ritmo Totalmente acelerado Ah era só ritmo Era fazer o que você amava Na época você entendeu Ou você ficou meio que Meio revoltada Assim Meio tipo Ah por que aconteceu isso comigo Não Imagina Não Já tinha Porque eu já tinha Muita essa consciência De que Era um processo Ali Muito belo Que eu tava vivendo Mas também assim Eu trabalho nesse Ser de sucesso Integral A gente tem que trabalhar Uma coisa muito concreta Que é as nossas crenças Os processos internos Pois ah se você tá procurando trabalho Ter uma questão De um currículo bem feito Liquedinho Tudo concreto Externo Mas o que tá dentro também Então assim Tem que ter a questão Do autoconhecimento Da autoestima Da segurança De você se conhecer E aí você vai pra uma entrevista bacana Você vai né Se você de repente Vai montar o seu negócio Tem que ah Fazer um plano de negócios Saber que você é uma empresa Então tem todo esse processo Então eu já sabia disso Só que o que acontece Como qualquer ser humano O medo O receio A questão de As dúvidas As dúvidas Me consumiam Só que assim Eu já tinha essa questão mesmo Por exemplo Da meditação e tal Que hoje é muito parte de mim E assim E aí fui entrando muito mais Em contato comigo Então eu percebi que assim Tipo Nossa Eu só pensei assim Eu fiquei triste Porque eu falei Nossa por que que eu deixei Que eu chegasse nesse estágio Já que eu sabia Eu fiquei triste Pela minha situação Mas aí assim Eu falei não Então agora tudo bem Vou organizar né E aí assim Só pra gente falar Da questão do alcoolismo Do meu pai Acho que assim Essa questão do alcoolismo Do meu pai Tiveram várias questões Aí da vida Tipo Eu hoje tenho um relacionamento Muito bacana com a minha mãe Mas assim Era meio tipo A minha irmã é do meu pai E aí eu sou da minha mãe Isso Que aí depois também Veio o Ju Mas o Ju já Eu já tinha Como eu falei Quase uns 12 anos E assim Mas eu sempre tive Uma preocupação grandiosa Com o meu pai E assim Ajudá-lo sim Quando eu era pequena Era eu que tirava Os sapatos dele E assim Quando ele vinha Alcoolizado e tal Tinha uma conexão Muito grande Quando você vai crescendo Você vai tomando conta De uma realidade E a gente foi Se distanciando um pouco Mas a gente Eu falo a gente Porque o Júnior também era Adolescente Mas foi A gente foi até o AA Com ele Então assim Meu pai A gente teve a oportunidade De conhecer o meu pai Sem o álcool Durante um bom tempo E assim Quando ele parou de beber Ele ficou muito quieto Muito introspectivo Muito sem Sem energia pra vida E aí uma vez eu falei Pai O que que tá acontecendo O senhor Cadê Aquele jeito brincalhão E tal Aí ele falou Ai Quando a bebida foi Foi isso meu também Só que aí ele conseguiu Encontrar Se encontrar Encontrar ele De verdade E aí O meu pai Sem o álcool E a gente teve muito tempo Pra se divertir Pra brincar Pra eu ver O meu pai Sendo um homem Sem o álcool Que a vida inteira Eu não tinha conhecido E aí claro No final Ali Ele morreu De um acidente de estrada Mas no final Ele tinha voltado A beber um tanto Embora ele veio Pra São Paulo E ele tava Entre beber E não beber Mas assim Essa questão Do ajudar Teve essa questão Do álcool Porque a gente Sempre tem apoios As pessoas também Vinculam muito A questão Por exemplo Financeira Claro Quando você tem a grana É muito mais fácil Achar saídas Mas sem a grana Também é possível É possível E com a álcool Foi muito importante O álcool E assim Depois Naquele O poder do hábito Ele fala Do processo Que acontece Com a questão Do alcoolismo O que acontece Dos loopings Aqui na nossa mente Então a gente Fica vendo Que o álcool E aí o álcool Também eles falam Que o cara Recebeu Tem várias teorias E lá no poder do hábito Fala que ele recebeu Aquilo E assim O que eu acho legal É que a gente respeite O que cada um pense O que cada um sente A gente ter certeza Do que a gente Quer pra nossa vida Sem ficar discutindo Com o outro Acho que O não julgamento É super importante Mas a gente também Não colocar o não Porque eu acho Que também As pessoas que vão Muito pela questão Do concreto Da ciência Tem muitas coisas Que não são descobertas Então por que também Falar não Isso não Nem tão isso Nem tão aquilo É equilíbrio Então eu acho Que é isso Que as vezes falta E Adriana Você tinha curiosidade Você tentou descobrir Assim o motivo Desse alcoolismo Você tentou buscar Porque quando a gente Começa a estudar Essa parte de autoconhecimento Pelo menos A maioria das pessoas Que eu conheço Que estudam Até na nossa família Mesmo a gente Começa tentando Entender Por que aconteceu Isso com minha mãe Por que aconteceu Isso com meu pai A gente vai buscando Umas histórias Até com eles mesmos Tipo Como que era A gente tem essa curiosidade Você tentou buscar Alguma coisa do seu pai Como que começou Isso ou não Você simplesmente Só queria ajudar Mesmo a Ele sair disso Então ele Ele comentava muito Que isso tinha sido Desde sempre Desde muito jovem Acho que sim Ele é do interior Lá do Ceará Então era muito comum Essa questão Do alcoolismo De bebê Era naturalizado Embora a gente falava Antes Até hoje Na época Tinha muito isso O que eu percebo Do meu pai É que ele era Bastante inseguro Talvez até infeliz Quando meus pais Se separaram Eles tinham Muitas dificuldades De relacionamento Então assim Ele era ciumento Ele era inseguro Ele era machista Até porque A maioria dessa época Então assim A gente fala Lá atrás Mas ainda existe Mas foi mudando Então eu acho Que ele era uma pessoa Bem assim Descontente Com ele Com a vida dele Sabe Mesmo Bom Tem ele coisa Que a gente vai falar Que de repente Dava pra perceber Ele queria sair da realidade Né dele Então acho que era Que era por aí Mas assim É muito legal Quando meu pai Faleceu Foi o meu start Ali de falar Meu eu quero Viver uma vida Muito mais leve E um dia A gente vai morrer Porque foi Meu tio e ele Morreram no mesmo ano Foram as perdas Primeiras perdas Mais próximas Assim Familiares Os dois no mesmo ano Meu tio Com um ataque Cardíaco Fluminante E o meu pai Num acidente de estrada E aí quando eu fui Fazer todos os trâmites Pra enterrar meu pai E tal Eu fiquei muito assim Nossa eu quero viver a vida Porque uma hora A gente vai embora E aí a minha irmã Falou muito desse lugar De quanto o nosso pai Ensinou a gente Né Então assim Tinha Ele tinha esse lado Mas tinha um lado dele Muito de retidão Né A minha mãe foi o alicerce No sentido de Quando tinha essa questão Né Do alcoolismo Essas problemáticas Ela sempre estava ali à frente Mas o meu pai Trouxe muitos valores Importantes pra gente Com certeza Aprendizados E a gente Sempre vem né De uma forma ou de outra E é mais leve Né Quando a gente consegue Mesmo com todos os problemas Quando a gente consegue Enxergar o que cada um Trazendo pra gente Fica muito mais leve Sim Até assim Em situações mais pesadas Né De criação De qualquer coisa É Eu acho que aí É o que a gente Precisa viver Essa leveza Dentro das questões Que a gente tem De problemática E acho que Quando eu falo Do ser de sucesso integral Que eu estava falando Da metodologia Do biopsicossocial essencial Uma vez eu fui fazer Uma palestra Porque assim Você olha Todas as áreas da vida Com um olhar Assim Muito do detalhe Né Então como você está Se alimentando Bebe água Faz uma atividade física Como está a questão Psicológica e emocional Né Olhar desse lugar De importância Como a gente está falando Aqui os números São absurdos Né Fazendo essas palestras De saúde mental Tal Para se participar Eu lido com os números Então a gente fala Gente é muito triste Ao nosso redor Aqui a gente Nós estamos ali Né Em cinco pessoas De repente Tem uma média Que pode ser que alguém Esteja passando por isso Aqui entre Né Um número muito pequeno E a gente não está Enxergando isso Isso Então assim Aí essa parte psicológica Emocional De naturalizar isso Porque o que acontece É o que a gente fala As pessoas não acham Que isso é natural Né Olhar para essa parte E é muito subjetivo Né Então assim Não fica Não se pega Não é uma coisa concreta Fica vago Né E essa questão De a gente sempre Se manter forte Do sucesso Do lugar Né Então assim Por isso que esse Autoconhecimento Ele é libertador Ele traz autonomia A pressão A expectativa Das pessoas A nossa expectativa Né Muita Muita cobrança Uma cobrança Exacerbada A gente tem que ser Fazer tudo Né Muito Ser a herói Ou a heroína E aí a gente vai olhando Biopsico social Né Os relacionamentos Afetivos Né A questão das relações Que a gente tem A questão com o dinheiro A nossa relação com o dinheiro Com o trabalho Com aquilo que você gosta De fazer A espiritualidade Que aí é uma questão interna Que cada um Tem a sua escolha Mas esse lugar de paz Hoje eu adoro Que eu falo Nossa a neurociência Veio trazer umas coisas Tão maravilhosas Porque gente Quando a gente fala Ai gratidão Como eu falei As pessoas falam Ai Adriana É a gratidão E eu gosto mesmo O que é legal É que na neurociência Você tem um estudo lá Que mostra Se você para E agradece E essa profundidade Do agradecer A gente imaginar Que a gente Desde que a gente nasceu Essa é a diferença Da profundidade É porque assim O que banalizou É a mesma coisa É a mesma história do coaching É a mesma história da gratidão Sim Porque o que banalizou Na gratidão Tudo é Ai gratidão Você está se sentindo grata Não Gratiluz Gratiluz Que o pessoal fica Estou é barato Só que se você for ali Conversar com Não estou falando Todas as pessoas Que falam isso Mas se você for conversar Você vai ver que não tem gratidão Eu acho que é automático E a gratidão Ela é uma sensação Ela é um pertencimento Isso As pessoas ligarem É automático E cara A hora que você olha Que nem você falou A pessoa me impressou Uma caneta E você olha Para aquela atitude Tipo Cara eu estou escrevendo Eu não tinha uma caneta Mas eu estou escrevendo agora É isso aí Mas a sensação Não é o Ai como eu sou grata Eu estou aqui Alguém me emprestou uma caneta É a mesma coisa O lance do coaching Tipo Tá Tem em cada esquina Tem Né Naquela época né Que fez um boom Mas e aí São todos iguais Você já parou a pensar Que tem um cara foda Para caralho Que ele realmente Ama aquilo E aquilo fez sentido Para ele Ele quer que faça sentido Também para você Sim E por isso né Que vai ter a questão Da segurança Porque quando você tem Uma segurança De quem você é Do que você faz As pessoas vão falar E não vai ter um incômodo Né Por exemplo Uma questão Quando eu Porque eu falo Que eu gosto de pessoas Né Mas teoricamente Tem que colocar Numa caixinha Eu sou bissexual Né Então assim Eu já namorei com homem Com mulher E aí quando Tem essa questão Que a gente fala Poxa De um lugar Que as pessoas Falam No começo Eu tinha muita dificuldade Né De aceitar A minha mãe Tipo Ai que eu fiz de errado Aquelas coisas né E tal Que é natural Nada é amor Pois é Então E aí como né Trabalhar tudo isso Mas a partir do momento Que eu saia E olhava Que as pessoas Estavam me olhando Tinha um incômodo Porque elas sabiam De algo que eu mesma Não aceitava Que a gente fala Que é tão natural Que é um espelho Sim Total É um espelho É muito foda isso Porque a gente fala É natural quando é do outro Quando é a gente que passa Por um monte de coisa Sim Lógico que não Não E aí eu peguei E fui trabalhar isso E quando eu trabalhei Eu falei Gente eu sou essa Adriana Eu gosto de pessoas E a partir de hoje Eu vou decidir Com quem eu me relaciono Independente da questão do gênero E aí Nossa É libertador Total Eu não olhava mais pra ninguém Se as pessoas estavam olhando Pelo contrário Eu gostava muito daquela Tanto que Eu tive dois relacionamentos Com mulheres Assim Agora eu namoro com um homem E assim O que é legal também Essa é a Adriana Eu não vou esconder Então quando eu conheço a pessoa Igual Agora eu namoro O Carlos Você gosta da pessoa E aí eu falei pra ele Eu falei Olha Eu tenho mais uma coisa Pra te contar Eu falei assim Ah Eu já namorei com mulher E vê-lo olhando pra mim Como se eu estivesse contando Qualquer outra coisa Da minha vida E é sensacional Exato Que é o que deveria ser Isso E aí Tudo bem Se eu olho pra pessoa E a pessoa não vê com naturalidade Aquela pessoa Eu não vou me relacionar Porque quando a gente Sai do lugar De julgamento A gente vai entender Se a pessoa me olha Com aquele olhar É porque ela tem lá Os motivos dela Outras questões Dá pra entender Só que no dia a dia É Ai vou usar uma expressão É foda né É foda pra caralho Mas eu vou falar Pois é Então assim Por que? Porque quando a gente Tá no dia a dia É difícil ter essa questão De você falar Poxa A pessoa está me olhando Com preconceito Por conta disso Ela tem lá o histórico Ela tem o motivo Dela estar assim E as vezes a pessoa Nem está te olhando Por causa deste preconceito Você imagina Isso também Você tá tão tenso Que alguém vai te olhar Por causa daquilo Que você atrai O olhar estranho A pessoa fala assim Aquela pessoa está me atraindo Para olhar de uma tal forma Isso também A gente já acha Mas assim A questão tá na gente Mas quando a gente Tem uma certeza Que é por aquilo Se a pessoa verbalizou A gente pode entender O histórico Mas aí assim E cada vez mais A gente Aí sempre o autoconhecimento Igual o CNV Comunicação não violenta Inteligência emocional O que tá por trás Como a gente lida Com os nossos sentimentos Qual a necessidade Daquela pessoa Qual o sentimento Que tá ali por trás Cada vez mais Você vai elaborando isso E entendendo E tendo mais calma Porque eu acho Que quanto mais naturalidade Pra gente resolver essas coisas Melhor pra gente A gente não tá fazendo Com ninguém A gente tá fazendo Com nós É entender Tipo O tamanho Que tem o universo Eu tenho Uma amiga Que ela é 20 anos Mais velha que eu E o filho dela Tá com Tava com 19 Namorava uma menina Acho que desde os 15 E tal E ela Um dia ele terminou E ela falou Mas e aí a fulana Aí ele falou Ah ela tá namorando a fulana Mas ela não era sua namorada Mãe É pessoa Hoje ela gosta da menina Tipo É outra mentalidade Aí minha amiga virou e falou Cara Só que a minha amiga Ela é sensacional Ela é de outro mundo Ela é de outro planeta Aí ela virou e falou Eu adorei isso Cara Meu filho é muito livre Meu Ela é Ela é muito foda Ela tem uma cabeça Assim tipo Sabe De sentar Desde pequenininho Conversar da sexualidade E falar Meu filho Não Isso Cara Vamos ver Olha você Cara Quando ela falou isso Eu tava só esperando Sabe a resposta dela Que eu fiquei assim Tá e aí Ela Cara É animal Meu filho É muito livre E a tendência é essa Amém Seja assim Amém Pelo amor E assim Mas a reação da minha família Foi assim Acho que o Júnior ficou pensando Puxa vida Mais mulher pra minha família Porque quase não tinha homem Aí assim A outra namora É o tadilha É o único Pois é Aí imagina Esse relacionamento que eu tive de anos Ele era assim com ele Aí ele falou Puta Mais uma mulher Que saco Mas aí Muita mulher ali na família Mas aí assim A minha família foi super aceitando Tanto que quando eu terminei O primeiro relacionamento Aí eu falo Vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos fazer uma aposta Pra ver se a Adriana vai namorar homem ou mulher Eu falei Olha Coloca mais coisa aí Porque vai que eu me interesse Por um homem trans Ou uma mulher trans Né Pode acontecer Lógico Esse tipo de coisa Então sim Só que assim Já dentro de um lugar Te falarem pra mim Por conta de uma questão De brincar com naturalidade Com naturalidade Não Aí já tinha Eu já tinha O primeiro relacionamento com mulher Eu tive um relacionamento de oito anos e meio Olha E assim E ela é uma pessoa que é próxima da família até hoje Então assim A minha família Eu tenho muito que agradecer A minha família E os meus amigos Te acolheu muito Muito, muito E assim Tem esse processo De entendimento De aceitação Mas assim Eu A minha família sempre foi um suporte muito grande É porque você falou uma coisa importante Né Eu acho que Até hoje Né Hoje qualquer coisa que você fala Qualquer coisa que eu não sei o que Ela tá tudo muito assim Mas eu acho que a partir do momento Em que você tá bem com você Né Porque se você não tá bem com você E vem uma brincadeira dessa dentro de família Absurdo Sim Só que você tá bem com você Sim E eles também estão bem com você É isso E aí você eleva aquilo de uma maneira muito mais leve Uma coisa divertida Uma maneira divertida Um outro olhar Né Sim Como é louco Como tudo tá dentro da gente Cara Sim É então Isso que é legal Né Porque assim A gente não precisa de ninguém Né De nada É nesse sentido A gente precisa Claro A gente vive Né Em grupo E a gente Mas assim Nesse sentido A gente É com a gente mesmo Igual fala da questão da meditação A gente tá falando da neurociência Quando fala Poxa Tem uns estudos lá Quando você agradece O que acontece Né Com o seu organismo O que você vai colocar ali Dentro do seu corpo Assim como quando Ah A questão da Se você tem raiva de alguém Ah Então assim Ah Eu vou Perdoar alguém Que fez algo mal pra mim Não Na verdade É libertador pra gente Porque a gente leva a pessoa Pela vida inteira Nossa Perfeito E vai ter uma doença Então assim Vai somatizar Né Então assim E a gente entendendo isso Vê que é uma libertação pra si Nunca vai ser Eu sempre Nos meus processos Eu falo A gente não tá trabalhando aqui Nada pro outro É sempre pra você Então as suas atitudes Aí o resto é consequência Isso Então assim Sempre é com você É pra você E aí quando a gente fala A meditação Né Que também Tem um contexto Meio complexo Né Da meditação Porque se liga também A questão religiosa Mas aí a neurociência Vem mostrar o que que acontece E assim Estado de presença Respiração É Você está ali Não só no momento Que você vai meditar em si Mas é estado Agora Né Eu tinha uma época Que eu tava Numa situação Que tava me Incomodando bastante Claro Eu tinha que resolver Essa situação Mas eu falei Gente Eu vou ficar sempre No estado de presença Porque eu não vou ficar Pensando naquilo Aí eu ia caminhar E eu ficava olhando Verde das árvores Ficava sentindo Meu pé no chão Eu não quero ir pra lá E são exercícios Quando falam Que a gente Todo momento Pode estar no estado de presença Todo momento Pode ser uma meditação E a neurociência Mostra isso O que atrasa Pro nosso corpo Então assim É maravilhoso A ciência trazer Essa informação De coisas que antes Ficavam subjetivas E as pessoas Só que o que acontece Ainda existe A questão De as pessoas Às vezes Eu já ouvi Outro dia Eu falei Gente Como essa pessoa É ignorante Ignorante no sentido Ok da palavra Porque a gente Estava falando De alguns experimentos Que acontecem Em relação Ao que a mente Faz o nosso corpo E tal E aí a pessoa Ficou Brincando Não, isso é verdade É só você ver Na neurociência São estudos E tal E aí a pessoa Não quer entrar em contato E olhar Que aquilo é real E o pior É benefício Pra nós Pra todo mundo Pra todo mundo E as pessoas Não querem Igual meditação Ai Tudo zen Nossa Agora Adriana Porque eu participei Daqueles 12 dias De meditação Eu ia falar Do que passa E pra mim Foi assim Jesus Eu ia morrer Então 12 dias Em silêncio São 10 Porque o primeiro Você fala E o último também Mas tem um Que é mais ainda Não tem? Que é um mês Então eu não sei Eu conheço esse Se for um mês Meu pai fez um De comer luz Meu pai fez um De comer luz Ai, conta Uma semana inteira Só se alimentando De luz Jura Ai, ele que tem Que contar, né Mas a gente Falando um monte De coisa tão legal Vamos trazer, né Ele tem muita coisa, Carol Agora Vamos fazer uma musiquinha Que a gente Vamos dando Que eu modelizo Um pouco É, já Eu ia aproveitar o gancho Eu ia puxar também Mas que tá legal, né Isso que você falou Na verdade, sim A neurociência é muito interessante Quando eu fui lá Na imersão do Fry Que ele explicou Pra quem é mais cético E aí procura na ciência Alguma explicação Ela dá várias, né Sim, perfeito E por exemplo A fé E por que a fé funciona Quando você ora Já foi comprovado Que quando a pessoa Entra em estado de oração Reza Ela altera A bioquímica Do cérebro e do corpo A gente tem várias explicações Tipo Efeito placebo De remédio Que a pessoa acredita E consegue mudar, né Então a gente tem um poder Que a gente não sabe Do alcance dele E eu lembro que Achei engraçado Tem um amigo meu Que ele era Quando a gente se conheceu Ele era católico Eu também era Aí depois ele virou evangélico Aí depois ele virou espírita Depois ele chegou à conclusão Que eu não acreditava mais em nada Ele falou Cara, eu sou ateu Eu não acredito mais em nada Eu falei É mesmo Pô, legal Aí um dia ele falou assim Pô, mas cara Um dia seria legal Ele tava falando São Tomé das Letras Aí ele falou Não, que louco Puta lugar espiritual Fiquei só ouvindo Ele falou Não, puta lugar espiritual Não sei o que Aí ele, ó Não sei, né, cara Você que quiser se conectar Com algo divino Que você acredite Eu não acredito Mas é um negócio legal Pra se conectar consigo mesmo Aí eu pensei Cara, mas é exatamente É isso Ele não acredita Numa divindade Mas ele busca Se conectar com Esse consigo mesmo Que falam Que é religião De religar com Deus Cara, pra Deus Pra ele pode ser um nada Mas pode ser Ele mesmo Deus da própria vida Mas ele procurou Ele se religando com ele também Então ele tá orando Ele tá meditando E eu também tinha Sofrer com esse negócio Da meditação Tipo Tipo A minha mente, né TDAH Ele fica voando E aí Não para E aí eu descobri Tem coisas que realmente Pegam o nosso foco E a gente não percebe A gente tá meditando A música faz tudo isso comigo E recentemente Eu tava comentando com o Felipe Outras formas, né Eu tava Três vezes na vida Eu tive que pintar casa Essas coisas, né E agora eu tive que fazer De novo no meu apartamento Que eu saí e tal E cara, eu fiquei Ontem eu fui lá Meia noite Pra pintar só uns rodapé Só que aí eu fiquei perfeccionista Eu via uns negócios Também foi uma meditação Cara, eu fiquei sete horas Sem perceber Quando eu vi o sol Tava raiando E eu não liguei som Nada Eu fiquei tipo Você curtindo o lance mesmo Cara, passou muito rápido E aí eu falei Puta, isso é uma forma Porque eu tava conectado comigo Mas isso é uma meditação E pensando Tudo que eu vivi ali E ao mesmo tempo pensando Cara, eu fui parar Em outras eras E aí ao mesmo tempo Às vezes não tinha nada Na cabeça Nada Sim O nada É isso Aí eu tava lá Falei, cara Isso que você fez É o Mindfulness É animal, velho Que é tipo a meditação No estado presente É, então Eu entendi que Os recursos que eu tentava Talvez não fossem Não funcionavam Não funcionavam pra mim Mas existe um caminho Pra todo mundo, né Existe Cara, eu descobri isso Porque eu sou viciada Em quebra-cabeça E aí teve uma época Que tipo Ah, pô Tá chegando suas férias E tal Eu tirei 15 dias de férias E eu fiquei 15 dias Que eu montei um quebra-cabeça De 6 mil peças Cara E eu ficava assim O dia inteiro Eu parava Tipo Eu não sou de tomar café da manhã Não tenho fome de manhã Eu ia almoçar tipo 3 da tarde E tipo Já Vou louca pra ficar lá E era assim Sem Barulho Não queria Na época eu era casada Ele sabia E aí tipo Casada Porque agora eu sou casada, né Mas com meu ex-marino E aí tipo Ele sabia E nisso ele tipo Falava Ele ia fazer as coisas dele Porque eu Eu precisava daquilo Ali Quando eu Que eu sempre gostei De quebrar a cabeça Mas ali Nesses de 6 mil peças Você fica assim É muita coisa Né E eu Tirava o telefone de perto Eu não Eu não tinha nada Eu só queria ficar comigo ali E tipo Criar E conectar as coisas Que na verdade Eu tava conectando em mim, né Exato E assim Sem ninguém Sem nada Hoje eu até ligo Uma musiquinha O meu mantra E eu faço Tipo Quebra a cabeça E eu falo assim Agora é meu tempo Quando minha cabeça Tá fervendo E aquele Aquele tipo Ferver de 100 Que não vai te trazer nada Porque eu faço muitas conexões Quando minha cabeça Começa a fazer conexão Pra caramba Mas tem aquele Borbulhar ruim Que já é tipo Too much Aí eu falo Oba Vou fazer uma pinturinha De diamante aqui Vou fazer um quebra a cabeça De não sei quantas mil peças E a gente dá uma relaxada Porque Essa é a tua meditação É a minha meditação Ai sensacional Desculpe que eu gosto de pintar Viu pessoal Quem precisa de pintar Cada um encontra Cada um encontra a sua forma Muito legal Cada um encontra a sua forma Vamos na musiquinha It's amazing Go through changes Times get crazy Sub-Ni-Di-Di-Di-Code Round and round we go Sometimes it feels like To run a rollercoaster ride Baby, don't you know We could eat you up And we try to keep it all inside Till the hard times come easy With you a lot of hanging on these days But to hard find the reason And the Lord will cease to find a way Even if he hurts Even if he hurts, baby Even if he hurts, times Vamos sambora, brasileiro! Gente, eu sou sambora, brasileiro! Valeu! É só assim pra falar que eu não tô mentindo Quando eu falo, eu falo Gente, eu sou sambora, brasileiro É ele Eu gosto, gosto, gosto Ou assisti o documentário Assisti o documentário inteiro? Assisti inteiro Foda, né? É foda É bem foda É foda Em várias asperas Em várias esferas Bom job, né? É A gente fala disso No próximo episódio Porque é muito foda Tem várias coisas psicológicas ali Muito boas, cara Tem Questão da voz também, né? Não, de pressão E de foco De quando você quer uma coisa Que você fala Cara, olha como a força de pensamento E quando você tá focado em uma coisa Tipo, pode vir Pode vir todas as avalanches Que você fala É ali que eu vou Isso não é ainda o que eu quero Tipo, é muito foda, cara Muito foda E fala uma coisa pra gente De onde surgiu o ACN? Hoje, como que você faz os atendimentos? Porque hoje você tem a parte do SSI e o ESI E-S-I Tipo, por que que você foi pra essa parte, assim? E explica um pouco Pra quem tá te ouvindo Pra conhecer as suas metodologias E a maneira do seu trabalho É, eu acho que até a gente Terminou Ali tava falando Sobre a questão da receita, né? Eu acho que, assim Cada um tem que ter sua receita O autoconhecimento Ele não é Não é uma coisa quadradinha Porque cada ser humano é único Mas a gente tem como Ter um norte Um foco, né? Um olhar Então, assim Quando Eu comecei a trabalhar com A questão, né? Do ser de sucesso integral E olhar, assim Um monte de coisa que aparece Porque, assim Tem muitas informações Como a gente falou Muitas nomenclaturas, né? Aí a gente vai falar Poxa, é Ah, psicologia positiva PNL Programação neurolinguística Ah, agora Surgiu Ah, então eu tenho Que ter empatia Aí eu tenho É tanta coisa, né? Ah, então Essa Bom, N palavras Às vezes eu até Coloco as palavras E falo Nossa, o que que tá Conectado com o quê? Como simplificar isso? Porque Eu acho que também Às vezes a desconexão, né? Do autoconhecimento Ele vem muito Porque parece complexo, né? Muita coisa Mas aí, assim Vem dentro desse lugar Como você tava falando Desse encontro consigo mesmo Então, dentro dessa metodologia O ser de sucesso integral Até fui numa palestra Uma das últimas que eu fiz Aí o Né? A pessoa perguntou Eu falo Ah, então eu tenho Que cuidar muito da minha saúde Pra poder cuidar De todas as áreas ali E assim Eu acredito que a gente Tenha uma base Essa base Vem nesse lugar Do autoconhecimento Que tá dentro E é muito desse Lugar de tranquilidade, né? De você achar Um lugar Onde você tá Com você mesmo Então, assim Dentro dessa metodologia É a questão desse olhar Como um todo, né? Olhar a vida Como um todo E aí você tem como Fazer uma avaliação De cada área, né? Da vida Elas não vão estar, né? A gente não tem como Tá tudo, né? Ok, equilibrado Não é essa a questão Mas você tem a oportunidade De olhar todas as coisas E ver o que precisa ser feito Pra tá melhorando aquilo E aí Essa base É que vai fazer a diferença Porque quando você tem Essa base do autoconhecimento Você tá bem com você Acho que o que acontece Grandemente É que as pessoas Têm, assim A questão da autoestima Muita problemática De autoestima Muito Muito, muito De autoaceitação Como é difícil Essa questão do outro O Godin tá falando Ah, então O sucesso O sucesso sempre tá Dos outros Mas e a nossa A nossa história, né? A nossa história também É um case de sucesso A nossa história Também é valorosa E a gente não se olha Então, esse processo Do ser de sucesso integral Vem dentro desse contexto De um autocuidado E assim, eu adoro os altos, né? Então assim, autocuidado Autoamor Alto, alto, alto Que é nós mesmos Que vamos cuidar Então aí Quando você olha O ser de sucesso integral Você geralmente No coach fala Qual é o objetivo principal? Então você vem Com um projeto Ah, então eu quero Transformar minha carreira Às vezes as pessoas Vêm com uma questão De carreira Mas aí quando a gente Vai olhar Tem outras várias questões E aí assim A pessoa não fica Ah, eu quero isso Isso, isso Ok, vamos trabalhar Essas outras coisas também Só que aí a gente Tem um foco principal Então assim A pessoa vem procurar Por um objetivo principal E aí a gente vai Trabalhando todas Essas outras coisas Por quê? Porque a pessoa só consegue Realmente ter sucesso De verdade naquilo A partir do momento Que ela se conhece Que ela vai equilibrando Organizando cada área dela, né? E aí começa a ficar gostoso Essa parte do autoconhecimento E aí assim Ah, trabalha a questão Gestão do tempo Essa questão de presente Passado, futuro, né? Então assim Falar Ai, passado Quem vive no passado É depressivo No futuro É ansioso Então estado de presença Não é aqui agora Mas o que é isso, né? Então assim A gente tem a oportunidade De fazer Eu faço uma sessão De vida e morte, né? Com o imaginário Falando da morte Para justamente dar Uma ênfase na vida Eu gosto muito De trabalhar Com algumas ferramentas Assim Que levam a pessoa A gente faz uma troca De papéis, né? Então assim Gosto de fazer a troca De papéis Porque dá um olhar Assim da pessoa Mais do contexto Da vida dela Então assim Aí a gente vai focar Naquilo que ela deseja No futuro, né? E a gente vai colocando Esse processo No concreto Porque aí assim Tem que ter Uma concretude Mesmo quando a gente fala Poxa, as crenças Ah, então tem uma crença financeira Aqui em nossa cultura É muito complexo, né? Porque a gente tem Um histórico Muito negativo Né? De autoestima Questão de retidão De valores Por quê? Qual a nossa história? Né? Então se a gente for Em outros países A história já começa diferente Então a gente tem Um histórico Aí depois a gente tem Um histórico familiar, né? De quem criou a gente Das pessoas que a gente tem Ao redor Então assim É muita informação E quando a gente fala Desse autoconhecimento É se olhar e falar O que que tá legal Que eu continuo Que eu levo pra frente E o que eu tenho que modificar E aí eu vou olhando As coisas que as pessoas precisam Às vezes as pessoas precisam De uma terapia, né? Então numa data Uma terapia Homeopatia Às vezes assim Uma nutricionista É um consultor financeiro Ou às vezes assim O que a gente vai mexendo ali É o suficiente Pra ela já ir fazendo A alteração de todas aquelas áreas Você direciona também Pra outros profissionais Isso, isso Quando tem essa questão Da necessidade Da profundidade Só uma dúvida que eu fiquei A inicial é essa questão Da profissão Da área profissional É isso? É, na verdade o foco Como eu vim de RH e tal Então essas pessoas Me procuram sempre Por conta de carreira E isso foi uma grande dificuldade Pra mim Por quê? Porque assim Eu fecho Fecho pra que as pessoas Que me busquem Quem tá querendo Uma carreira mais interessante Só que assim Já teve pessoas Que vieram E tinha uma grande problemática Porque assim O foco dela Era relacionamento afetivo Então assim A vida dela Eu sempre falo Eu faço uma analogia Como se fosse assim Ah O sol somos nós E os planetas São as outras áreas O biopsico social essencial Tem gente que coloca O relacionamento no sol E vai pra cá Então assim Ou o trabalho Porque tantas pessoas doentes Porque coloca a vida profissional Como o foco principal Então assim Acontece que as pessoas Procurarem por outros motivos Então assim Mas aí assim Eu atuo Como eu vim De recursos humanos E tal E as pessoas vinham Me procurar naturalmente Por conta de carreira Então eu falo Ah então eu sou Uma especialista De desenvolvimento humano Focado em carreira E acaba que a pessoa Depois você percebe Que a pessoa nem tá Focada tanto nessa carreira Mas tá focada em outras coisas Você tem que trazer O equilíbrio pra essa vida Isso Tanto que você falou Que vem profissional Mas você aprofunda em tudo Isso É a vida também Então isso é o ser Do sucesso integral Porque na verdade A gente tirar desse contexto Ah não é só carreira É a vida como um todo É o todo É o todo E aí isso sim Vai ser uma pessoa diferenciada Que eu acho que É isso que a gente precisa Todo mundo que trabalha Todo mundo assim Cada um tem a sua forma de ver Às vezes fala até A gente fala a mesma coisa Mas de formas diferentes Mas todo mundo que trabalha Com saúde mental Que trabalha com essa questão Do comportamento Acho que o foco tem que ser esse Que a pessoa entenda Que essa questão interna Que o autoconhecimento Tá tudo interligado Isso tá tudo interligado Outra coisa que eu fiquei Na dúvida também Em relação a isso Você falou do tempo Que você falou assim Ah teve gente que eu fiquei Mais de um ano Porque tem mais ou menos Assim Um período assim Que você faz esse trabalho Quando o processo é individual São 12 encontros De uma hora e meia Geralmente as quatro primeiras Nas primeiras Uma vez por semana Depois de 15 em 15 dias Então assim Só que a gente sabe Que o processo humano Comportamental Não é assim Tipo Agora você vai fazer Essa atividade Já tudo virou A chavinha dentro de você Não demora Não é Então eu vou sentindo isso Você vai acompanhando Um pouco mais de espaço E tem pessoas que fazem No processo naquele tempo Muitos Então assim A gente terminou Chegou no objetivo Mas a pessoa de repente Conseguiu Então estou com a minha empresa Ou conseguiu essa mudança Só que aí Ela precisa de mais segurança Porque ela está Continuando sendo líder Aí ela continua E aí faz um outro processo E assim Essa coisa de indicar Para a terapia Indicar para outras coisas Eu adoro Porque assim Quanto mais a pessoa voar Melhor Então assim Tem esse processo Então individual Que funciona dessa forma E assim É possível Fazer umas mudanças No sentido de tempo De quantidade Depois de tantos anos Eu consigo Focar Porque na verdade é isso Quando a pessoa quer Uma questão é essa Quando eu vou conversar com ela Falar assim A pessoa tem que querer Estar preparada Não adianta Não tem que vir da pessoa Então esse é o ponto principal Se a pessoa está afim Com certeza Isso super vai acontecer E aí assim As sessões A gente pode modificar E aí A questão também Agora eu estou com Um projeto que está Saindo do forno Que é um projeto É um EAD Um curso online Para mulheres Olha lá Que assim Quando eu fiz essa minha Transição de carreira Eu também Eu amo Que as pessoas me paguem Por exemplo A vista Me paguem o valor maior Que eu cobro Isso é ótimo Só que eu sempre fiquei Também pensando Tá bom Mas e aí Como fica as pessoas Que não tem grana A gente sempre trabalha Para quem tem a grana Para fazer o processo E aí eu fiquei pensando Como fazer algo Assim Diferente E nossa Já fiz vários trabalhos Assim De grupos Coisas que pudessem Trazer Trazer essa possibilidade Um custo menor Quando as pessoas Vêm conversar comigo Então assim Super é possível Quando a gente vê Que a pessoa quer Até porque eu já tive Muitas oportunidades Pessoas também Abriram portas Para mim Em situações E aí assim Nesse EAD Eu fui construindo O C de sucesso integral Como é que As pessoas Tendo aquela trilha Claro Como a gente falou Com as receitas Prórias Ou as necessidades Prórias Ela trilhando Aquele caminho Ela tem acesso A ela Então assim É um EAD Que aí dentro Desse biopsicossocial Essencial Tem uma nutricionista Tem uma psicóloga Tem a Cate Falando de respiração Falando de canto Tem uma outra Que é uma moça Que ela lida muito Com dança Então ela está lá Dançando Falando da relação Com o corpo Então assim Cada área É um consorso financeiro Que fala da questão Do dinheiro Porque como a gente falou As nossas crenças Limitantes Em relação ao dinheiro É muito grande Então aí Eu estou fazendo Essa construção Justamente porque Assim A minha intenção É que Empresas paguem Para essas mulheres Fazerem Quem não tem condições E condições Ela é muito relativa Tem que olhar cada um Porque às vezes A mulher tem Vários salários mínimos Só que ela Cuida dos filhos Sozinha E ela paga o gel A prioridade são Outras coisas Isso E aí assim Então ela também Tem aquilo Porque assim Eu não quero medir Só essa necessidade Financeira Porque às vezes Ah então Ela paga aluguel Tem dois, três filhos Ela também pode ter Então aí assim Tem a questão do EAD E aí a Integralis Ela vem com essa questão De B2B Trabalhar com empresas Então com treinamentos Palestras Workshops Aí tem vários temas Depende do que a empresa deseja A gente faz lá Uma avaliação Do que a empresa deseja E a gente faz Mas sempre tem assim Qualquer assunto Que a gente vai falar De gestão de tempo A gente coloca o ser Do sucesso integral Como base Por quê? Porque assim Gestão do tempo Tem a ver com todas Essas questões Que estão em desequilíbrio Então fala sobre a pessoa Para falar sobre esse tema Então assim Assédio Ah então vai falar de assédio Fala do ser de sucesso integral Da pessoa como um todo E fala do assédio Então sempre No individual Nas empresas A gente sempre tem Essa questão De usar a metodologia Como base Mas você se enxerga Assim tipo Realizada Sim Quando você vê Esses projetos Ou os projetos Que já estão em andamento Já estão funcionando Já estão Ou como esse No forno Assim Você consegue olhar Para a Adriana Lá atrás E falar Caraca meu Era isso Que no início Do programa Eu falei Da sua história Como na infância A gente já vai dando Dicas De quem a gente é E você tinha falado Que desde pequena Você gostava As pessoas te procuravam Para conversar Você gostava De ter essa parte Da escutativa Mas também De acolher De falar Ai como é que você está Você está cuidando Da sua espiritualidade Eu encontrei Uns quatro anos Até uma conhecida Do Júnior Do Luiz E ela Ela estudou Júnior Júnior Luiz Alguém Meu irmão Quando eu tinha Onze anos E ela A gente tinha Em torno de onze anos E ela falou Que eu era A mais cabeça Da turma E que aí Às vezes Ela tinha Uns perrengues Umas coisas E eu chegava E falava Para ela E dava conselho Aí ela Viu falando isso Eu falei Caraca Júnior Eu não lembro Aí assim Com onze anos E eu perguntava E aí eu falava Indicava A coisa Imagina Na época Como eu falei Também Já fazia terapia Desde cedo Então Eu perguntava Se a pessoa Queria frequentar Se a pessoa Queria conhecer Quando eu ia No carecismo Eu nunca fui Essa pessoa De querer convencer Mas eu sempre Perguntava Para a pessoa Você está se cuidando O que você faz Para se sentir melhor E tal Então sempre foi assim Acho que eu Coloquei na minha historinha O meu pai Teve um ano Que não tinha celular E tal Aí eu fiquei em casa Do meu pai também Ele falou Gente Isso aqui está parecendo Uma rádio Porque aí Um monte de gente Ligando Para me dar parabéns Então assim Minha mãe falava Você fica se metendo No problema dos outros Eu falava Mãe Mas eu gosto De conversar Não me faz mal Não tem nada disso Então foi uma construção Sem dúvida Foi uma construção Então assim Eu me sinto Muito realizada É aquilo Acho que O grande sinal Se a gente gosta Do que a gente faz É quando a gente Está fazendo Aquilo dá muito prazer E muito tesão Para a gente Teve uns anos Aí atrás Uns dois Três anos Que me deu Um tchute Que eu parei Assim Até foi interessante Porque Foi até com Com o meu irmão Porque Eu falando De umas coisas De política E a gente conversando Aí ele olhou Para mim E falou Você podia Fazer uma Fazer um partido De coaches Acho que olhando Para ele Acho que ele vai Dar uma risada Aí eu falei Ele não Deu risada E eu falei Como assim Ele é Porque é coisa Do comportamento Aí assim Aí depois Eu não perguntei Se ele estava Visuando Mas eu fiquei Com aquilo Na minha cabeça Eu falei Gente As pessoas Só me veem Como a coach Só me veem E assim Eu acho que Durante muito tempo Também acho que A gente vai Se alinhando Dentro desse contexto Porque Essa parte comportamental Todas as áreas Se a gente for Perguntar A sua área Tem as suas Particularidades Mas essa parte Do comportamento Também Às vezes Uma época Eu falo Gente Parece que está Analisando Muita coisa Então assim Eu acho que Eu saí De um lugar Que eu era Muito aqui Na adolescência Muito espiritual Muito do De um lugar De busca interior Depois Se racionaliza Porque aí tem Um monte de nomenclatura Um monte de coisa Que você vai estudando Que parece que está Tudo só na cabeça E aí depois Como equilibra Esses dois lados E aí ele falando Isso Até um dia Eu fui conversar Com ele Ele falou Jura que você ficou Encanada com isso Porque eu fiquei Pensando Eu falei Nossa Todo mundo me vê Desse lugar Que eu estou sempre Analisando Que eu sou a pessoa Do comportamento E aquele ano Meu tio tinha falecido No mês Me deu um lugar Eu fui para um lugar Que eu nunca tinha ido Foi um lugar Muito de revisitar Eu falei Será que eu estou No caminho certo? Porque eu falei As pessoas me olham Desse jeito E tudo que eu realmente Faço É comportamento É não sei o que E aí eu fiquei Não sei Um mês Assim muito Daí eu falei E se eu mudasse? Eu ia provavelmente Trabalhar com a questão De reciclagem A questão ambiental Aí eu fiquei Poxa, mas lá Eu também vou estar Trabalhando o comportamento Das pessoas Eu não vou estar É só para reciclar Imagina Como é que as pessoas Fazem no meio ambiente Tanto que hoje Eu trabalho com as pessoas Que vão fazer o trabalho Comigo e tal E aí eu fui Me percebendo Acho que pontos Que eu tinha que mudar Essa questão Da autocrítica Da análise de tudo De resposta De algumas coisas Então assim Eu acho que eu fui Encontrando também Mergulhando mais em mim Vendo o que eu queria Tirar Porque assim A gente vive vários ciclos Então esse foi Um ciclo bem importante Para mim Porque eu fui Revisitando um lugar De mais leveza Um lugar de menos Menos Situações Que acho que Eu vejo um pouco Eu faço terapia de novo Já faz um ano e meio Essa questão De de repente De aceitação Que eu tive Talvez em relação A questão da minha mãe Dos meus pais Essas coisas que eu tive Talvez em algum momento Eu fui suprir isso Muito Que eu queria Fazer muitas pessoas Muitos amigos Muitas coisas Estar com muita gente E aí teve uma época Que eu falei Nossa, não preciso fazer tudo Tudo isso Tudo isso E aí eu fui E nos últimos tempos Eu ando com a frase Tipo Menos é mais E essa época Foi muito importante Para mim E essa época Foi muito importante Para mim Desse mergulho E acho que a gente Tem vários mergulhos Que a gente vai tendo Esse olhado Esse olhado Que a gente precisa Para aquele momento Então assim Eu me sinto hoje Muito satisfeita Porque eu percebo Que eu tenho feito Mais esse lugar Do que eu quero E que você também Chegou hoje Num lugar Onde você está feliz Com o que você está fazendo Você atende também De modo Você falou da parte de grupo A parte de empresa Mas você atende O individual É o individual Online Né O ser de sucesso Integral Com essas 12 sessões Eles são É um processo individual Aí assim Aí tem a parte da empresa É isso Que é grupos e tal E aí assim Online e presencial Mas hoje Muito foco no online Né As pessoas super Assim E funciona Super funciona Antes mesmo da pandemia Eu já atendia pessoas Fora do estado Mesmo aqui Que pessoas queriam Chegar em casa E ser atendida Né Então aí assim Online Online e presencial Empresas também Online e presencial Então assim E sempre olhando Muito o histórico Da empresa E da pessoa Pra ver O que que a gente precisa Como eu falei Tem um norte Que a gente segue Mas tem muito Essa questão Da receita Da própria pessoa Né Mas o lance da empresa Só de curiosidade Quando você vai Você analisa Tipo O proprietário Analisa Tipo O dono da empresa Você analisa Os funcionários Você passa um dia Ali pra analisar Os funcionários Trabalhando Você faz Uma reunião Com eles Pra ver Como é que funciona Essa visão Assim Tipo Então Porque depende Uma coisa Que eu Então assim A gente tá sabendo O que tá rolando Ali E aí tem um trabalho Que foi contratado Pros líderes E aí a gente Tem os temas Específicos Pros líderes Em cima De uma Um questionário Que a gente Faz com os donos Mas de acordo Com a demanda Que eles Traz Normalmente Normalmente Os donos Eles pensam Que a questão São os colaboradores Só que a cultura A cultura A cultura É a questão Dos donos É a gestão Faz toda a diferença Você começar ali No topo da pirâmide Você modifica Muitas coisas Que estão aqui Até mesmo a cultura O tipo de pensamento Que os donos Alguns Tô falando nem os donos Porque tem muitos donos Que tem hoje Uma mente totalmente Diferente De olhar como Colaboradores E não como Os meus Funcionários Os caras Que eu mando Ou não sei o que lá Porque se não tivesse Aqueles caras Não ia funcionar Então a partir do momento Que você olha De igual Pra igual Óbvio que vai ter A hierarquia É uma hierarquia Que você sabe Aonde você tem que Ter um respeito A mais Mas que nós somos Iguais Eu acho que é a luta Do mundo Nós somos iguais Nós somos todos um E eu acho que assim Pelo menos as empresas Que eu Dos meus parceiros Da minha empresa Tudo Cara tem uma mente Muito maravilhosa Assim sabe Então e essa tendência A gente tem E o que eu acho Que é muito legal É que assim Agora todo mundo fala De soft skills Então assim Aquela questão comportamental As palavrinhas em inglês E a gente começa A entender Que a gente tem Um espaço Muito bacana E muito importante Pra essa parte De as pessoas Entenderem Que esse é o caminho Elas precisam Realmente disso Porque vai ser Um diferencial Um diferencial Pras pessoas E um diferencial Pras empresas Então assim E isso é bacana Porque assim Já começou a entender Porque hoje Tem muitas pessoas E empresas Que fazem de conta Que estão fazendo Aquilo que a gente falou Ainda não Não entraram Em contato Ah a pessoa fez Faz XPTO E aí você vai conversar Com a pessoa Você percebe Que ela não colocou O conhecimento em ação Assim como empresas Às vezes tem vários Treinamentos E às vezes a empresa Nem tem treinamento E ela é ótima É maravilhosa Porque a cultura Que se constituiu ali É sensacional Sim Então é uma construção Eu acredito assim Que é Como você falou Eu me sinto muito Realizada E acredito que nós Aqui assim Vocês Programam O trabalho que vocês fazem A gente está Abrindo espaço Para outros Que virão Assim como tantos Outros temas E outras coisas Que as pessoas Abriram O espaço Para nós E tal Por quê? Porque esse é o caminho O caminho do autoconhecimento E tal Mas que ainda Como a gente falou É muito complexo Então assim As empresas Quando eu chego Hoje eu já tenho Muito essa questão Os donos As pessoas Elas têm que estar ali Contidas Senão eu não vou Fazer um trabalho Uma empresa Que não me dá espaço Para fazer efetivamente Ah então tá Você quer que os seus Colaboradores Que mude alguma coisa Mas você não vai me dar espaço Para Isso Ah então eu vou reclamar Com os meus colaboradores Que eles não deixam A caixa de e-mails Cheia Mas eu posso Ficar com a caixa De e-mails cheia Então assim Como assim? Não Você tem que ser exemplo Então assim Hoje eu me Mesmo processos individuais Também Eu não Não tenho essa questão De fazer um trabalho Com quem eu vou ter que ficar Arrastando Fazendo o processo Não É um processo Que a pessoa tem que querer E aí Se torna gostoso Tem que estar aberta Mesmo para tudo Sim Isso tem muito a ver Com o diálogo Quando a gente Vai fazer uma conversa Aliás Às vezes RH Os donos Os gestores Depende de quem contrata Mas aí sempre Essa questão De que as pessoas Percebam A vantagem Que elas vão ter De se aprofundar De verdade Sim E também Acho que é uma questão Até de Eu acho que Começa a mudar Muito isso A partir do momento Que até Eles começam a olhar Como se fossem eles Mesmo E aí Só que tem Que é o que você falou Acaba sendo Uma parte de autoconhecimento Porque Às vezes você nem sabe Quem você é E você olha uma situação E você fala Caraca Como é que eu vou mudar Isso aqui na minha Na minha empresa Porque está em você E você não quer olhar E aí é bom ter um profissional Para poder direcionar Assim Isso é fantástico Sim Essa questão Acho que Quando a gente fala As palavrinhas A gente precisa usar Vulnerabilidade Veio ali na moda Vulnerabilidade As pessoas falam Nossa Sentir fraco Não Muito pelo contrário É forte É você olhar A você como um ser humano É louco Você se abrir Na sua dor Isso Tem que ser forte Não sei Acho que o Júnior Ele ficou falando lá Que o psicólogo Ficou falando Tirando barato de mim Pegando meu pé Por causa Quando eu fui levá-lo Para fazer terapia Mas o psicólogo Falou para ele Ele falou assim Porque ele tinha 18 anos Homem 18 anos Quando ele sentou Para fazer terapia Ele falou Você deve estar sentindo Incomodado Ele falou assim Mas quem senta Nessa cadeira É foda Não é bundão Porque na verdade Quem vai para o autoconhecimento É muito forte Então é esse lugar Que a gente precisa Quando vai fazer um trabalho Seja individual Seja empresa Seja o que for A pessoa entender Que aquilo é uma saída Fenomenal Para ela ser feliz Para ela ter resultados Porque claro Empresa é um resultado Então assim Por que a gente fala O SSI É o C de sucesso integral Porque quando você tem Uma pessoa Que se conhece Que se olha Que se cuida Você vai ter uma empresa Com resultados Assim também Então é um conjunto Para a gente poder Realmente chegar nesse resultado Quando as pessoas querem E aí as pessoas Não vão estar com burnout Com depressão A gente acha saída Você cria um ambiente Muito mais light Muito mais leve Então assim Como não ser feliz Fazendo uma coisa maravilhosa Como essa E claro Sempre eu falo Gente Sem mundo cor de rosa Porque as pessoas me olham Como eu sou muito Ah, está gratidão Do positivo Acho que ficam pensando Algumas pessoas Que não me conhecem Que acham que eu vivo Num mundo de ilusão E não é Na verdade assim Tem os percalços Tem Mas assim É um mundo muito gostoso Que é o mundo das possibilidades Como é que eu faço Para chegar ali Vai ter percalços Mas eu vou chegar Tem É que eu não vou saber a frase Eu vou tentar achar Até o dia da estreia do programa Eu vou colocar Que é o lance Daquilo não te dominar Porque assim Não é que a gente vai viver Numa felicidade constante Mas aconteceu um percalço aí Aconteceu um B.O. Foda Ele não vai te dominar Sim Você vai ficar puto? Vai Mas aquilo vai estragar seu dia? Talvez não Ele vai ser leve Mas eu estou puta pra caralho Mas eu não vou Antigamente eu ficaria puto Estragaria meu Meu convívio com outras pessoas Estragaria o resto do meu dia Estragaria um monte de coisa É isso Mas é exatamente isso Tipo Também Às vezes alguém fala Eu falo Meu Tá Tipo Eu não vou comprar essa briga A gente até A gente até passou por uma coisa parecida E eu falei Meu Eu Mas eu trabalhei isso também em terapia Até contei pra eles Que eu uso muito essa frase Tipo Ai caguei meu Foda-se Tipo Ai tá acontecendo Eu caguei E ai a minha terapeuta falou É caguei tanto assim Tipo Que você não sente nada E ai tinha coisas escondidas ali Que eu também precisava olhar Mas de fato É assim É óbvio que tem coisas Que me deixam muito chateada Muito puta Mas que tipo Em cinco minutinhos Eu tô resolvida Porque caralho Eu preciso pensar em outras coisas Que Que eu Eu preciso fazer Sabe Eu quero fazer E ai é de novo É igual uma terapia É uma escolha Você vai escolher ficar no que? Naquilo que tá te fazendo mal Ou você vai olhar praquilo que tá te fazendo mal Entender que tá te fazendo mal E seguir para o que você Para o que te faz bem É escolha É isso ai Porque é uma escolha eterna É uma escolha eterna Porque quando tá acontecendo tudo isso Tá Nossa vida tá acontecendo Tá rolando Tá rolando Tá e tudo lá fora tá rolando Não para não dar pausa né Pra gente Nossa cara Escolher né E o dia que falaram Neguinho O final é só o dia que você Beijinho e tchau Você vai ter todo dia A coisa de Eu tenho tanta coisa assim Pra aprender Cara Me deu um puta desespero Eu falei Eu vou ter que sofrer tudo Deu um puta desespero no início Até entender assim Que ainda tem muita coisa pra aprender E muita coisa pra entender E me fala uma coisa O que você falaria pra Adriana Lá de trás Então Essas exercícios Uma vez eu tava subindo ali Fazendo trabalho Numa consultoria na Paulista E eu tava lá no centro E peguei o meu tênis Coloquei E fui subindo a brigadeiro Aí eu fiquei pensando Se eu tivesse Só que eu fiquei imaginando Eu pra frente Eu Adriana de 80 anos Conversando comigo agora Aí eu fui subindo a brigadeiro E fui O que essa pessoa falaria pra mim E eu fui conversando E eu fui Vendo coisas de agora O que eu queria fazer O que não Foi muito saudável Foi muito salutar Foi bem interessante Outra coisa muito boa também Que eu tenho feito Que também Várias pessoas têm feito É a leitura A escrita Que as pessoas falam Escrita intuitiva Isso dá vários nomes As pessoas falam Pegar a folha E ir escrevendo 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 Gente, também sai um monte De coisa Mas tem estudo Lápis e papel Eu adoro isso E aí de repente Essas questões Que a gente vai fazendo Esses exercícios Eles trazem pra gente Muitas respostas Então assim Hoje o que eu falaria Pra Adriana Antes Eu agradeceria muito Eu gosto muito Da Eu vejo muito Na Adriana Assim, coisas Por exemplo Do alcoolismo do meu pai Eu nunca fui rebelde Revoltada Eu vi sempre assim Alguns percalços Mas eu sempre fui buscando As saídas Eu sempre gostei Do caminho que eu fiz Então eu acho Que eu agradeceria bastante Mas eu falaria Obviamente A gente sempre tem coisas Que falar Ser mais leve Não me criticar tanto Não exigir tanto de mim Que eu acho Que a maioria dos seres humanos Fazem isso Então assim Essa leveza Interna Ela facilita muito A nossa vida Nosso dia a dia Então eu falava assim Pega mais leve Não seja tão assim Com você Tão pesada com você E com as pessoas Porque quando a gente Faz com a gente A gente faz com o outro Então durante muito tempo Eu fiquei querendo Me consertar E consertar as pessoas E isso era muito pesado Muito ruim E aí eu saí desse lugar E assim Eu tirei toneladas Das minhas costas O caminho fica mais leve É um peso Que você não precisa carregar E é mó louco Cara Tipo assim Eu achava que isso também Era uma coisa meio ruim Hoje aconteceu também Uma parada muito tensa Para mim E na hora Eu fiquei louca Mas me deu tudo Eu falei Cara Eu vou matar alguém Não Eu não vou matar alguém Eu sou um ser de luz Gratiluz Aí tipo Eu peguei E fiquei olhando assim Daí na hora Me deu uma parada Que eu fiz assim Meu Como eu sou fraca Cara Eu fiquei puta Eu fiquei mal Por causa disso Olha como eu fui me criticando Tipo Me julgando De tipo Essa situação de merda E eu fiquei assim E aí conversando Com outras pessoas Que estavam na mesma situação Eu falei Cara Eu resolvi Na vulnerabilidade Abrir Falei Meu Eu tô me sentindo Uma merda Cara Eu entrei na vibe Eu tô me sentindo Muito mal Por ter ficado Tão puta Com uma parada dessa Aí Uma mulher Que é tipo 20 20 e poucos anos Mais velha do que eu Virou pra mim E falou assim Menina Eu não consegui nem almoçar Eu tô com meu estômago Eu não consegui Não sei o que lá Aí né Eu olhei e falei Caralho Então não fui só eu É tipo Uma coisa Meio que assim Por eu ter sido vulnerável Eu vi que outras pessoas Tavam passando por aquilo Eu aprendi Tipo Também Mais uma vez A não dar tanto peso Nas minhas atitudes De me julgar De cobrar De cobrar Que eu seja uma pessoa Eu quero ser uma pessoa Mais leve E hoje Se eu olhar pra trás Quem conviveu comigo Sabe Sou muito mais tranquila Muito mais leve Mas eu tenho Eu tenho o temperamento Meu Que é meu Sim Entendeu É Eu falo Eu também tenho Um temperamento forte Mas teve um dado momento Que eu decidi Que eu queria ser Uma pessoa mais calma Que eu queria ser Uma As pessoas Quisessem ficar perto de mim E isso a gente consegue Olhar muito Com a questão familiar Porque a minha mãe Uma vez Ela foi numa palestra Minha Até o Luiz Estava tocando Lá Não sei o que Eu coloquei música No evento E aí ela falou Ah, a Adriana mudou Tipo 80, 90% Quando eu escutei Eu falei Gente, olha que sensacional Vindo da minha mãe Que a gente sempre Nós tivemos Alguns percalços Porque assim Nós somos muito diferentes E muito parecidas Ao mesmo tempo Então foi Minha mãe É um desafio pra mim É um grande amor Da minha vida E também ao mesmo tempo Eu tive muitas dificuldades De lidar com ela Então ela veio Quando ela me falou isso Dessa minha mudança Falei, nossa Porque eu acho que O termômetro Tem que ser muito Com quem a gente convive Alguém tá me olhando, né? Sim E tá percebendo A minha mudança E dentro de uma realidade Claro que às vezes Ainda ela fala, né? Fala assim Ah, esse pessoal fala Nossa, eu vou levar a Adriana Pra morar comigo Ela fala, é, leva Que aí você vai ver O dia a dia como é, né? Ela fala isso ainda E olha que eu já mudei 80, 90% E ela ainda fala isso Imagina a coisa Eu ia ser uma mãe Eu tava muito ruim, né? É, você não me manda embora E aí a gente Hoje tem uma relação Muito boa Mas assim Eu acho que a métrica Tem que ser quem está Próximo a nós Porque esse é o desafio, né? É, que são as pessoas Que nós somos mais Nós mesmos, né? É, o Luiz assim Que sabem nossa intimidade Assim, que são sinceras, né? Isso, o meu irmão Eu acho que no fim Fica muito a mesma coisa Da minha mãe Nós somos muito parecidos E muito diferentes Diferentes Então aí dá aquelas coisas Os choques, né? É, e aí assim A gente também Foi trabalhando muito isso Também com a separação Dos meus pais Eu fiquei meio que fazendo O papel ali De mãe e de pai Aí teve um ano Que ele foi Acho que era dia dos pais Aí ele deu uma flor Pra minha mãe E pra minha irmã E pra mim Aí eu comecei a chorar Aí eu falei Ai, porque eu era irmã chata Porque ele falou Que eu era irmã chatona Porque meu irmão falava O sims pra ele E eu falava Você falou Ai A minha mãe chegava E falava assim Não, Júnior Você não vai fazer isso Aí depois ela falava Tá bom, filho Vai fazer Eu falei Não A senhora não falou Que ele não vai fazer Então ele não vai fazer Aí imagina Ela falou Por que essa irmã chatonida Que eu tenho Aí um dia ele veio Aí eu comecei a chorar Aí eu falei Ai, Júnior Você falava que era irmã chata Ele disse Isso já passou Já ficou no passado Já tá tudo bem Né? Então assim Essas questões Que a gente tem Assim com família Com pessoas próximas É muito É tudo muito desafiador Porque é uma vida inteira É um histórico muito grande E convivência também Mas aí a gente vai Limpando Arrumando Assim Tudo E que conselho você daria Pra quem tá te conhecendo agora? Um conselho de vida? Um direcionamento? Ah, eu acho que assim O conselho é a pessoa Fazer essa Esse encontro interior Esse encontro com ela mesma É Esse autoconhecimento Que a gente tá falando aqui Esse lugar Que a pessoa tem que achar Qual é a própria receita Ela vai fazer Com que ela viva de verdade Eu acho que hoje A gente O que tá acontecendo Por que esses números absurdos E assim E como é que as pessoas Assim Né? O governo Sei lá Era um Uma questão de calamidade pública Quando a gente vê Os números de burnouts De depressão E tal A gente fala Meu Deus Como não tá assim Tá desesperador, né? É, falando Gente Então assim Só que também Ao mesmo tempo Que é uma coisa De calamidade pública É uma coisa de independência Só depende da gente Porque é isso que a gente Falou A gente começou De acabar Então assim Meu Que a gente Faça uma história legal Quando a gente se aceita É bem mais fácil Tudo, né? Com certeza É impressionante É mais leve, né? Você fala Eu anotei uma frase sua aqui Que é Falei, ó Frase dela Sempre digo pra mim Pra todos os meus clientes Quando temos um sonho Um projeto Todos podem duvidar Menos quem quer que ele aconteça Eu só paro Quando chegar onde eu desejo Então Desejo Eu vou viver isso De forma mais intensa Pois eu já estou fazendo Já estou no caminho Quero algo muito maior E mais concreto Cara, eu achei isso Muito foda Assim, tipo De Quando temos um sonho Um projeto Todos podem duvidar Menos quem quer que ele aconteça Achei essa frase muito Muito foda É muito comum, né? É o que nós falamos aqui Não é por mal Mas as pessoas duvidam As pessoas colocam Por N coisas Elas vão colocar Pelas crenças delas É, isso Mas assim E a gente não pode duvidar A gente tem que Ter foco E ir limpando Colocando cada vez mais Aquela nossa energia A certeza Eu sempre falo Dentro e fora Dentro da nossa energia Buscar essas questões internas Cuidar da questão emocional Mas também assim O que eu preciso? Quais os passos? E aí assim Não duvidar nunca E só parar quando chega lá É isso que eu fico vendo Nesses anos aí Da minha transição Gente, quanta coisa Só que aí você começa A olhar de um lugar E fala assim Gente, olha que divino Olha que lindo Mesmo que tenha tido lá Um monte de coisa Funhaiada Nossa, que Foi difícil Mas como é lindo E aí se a gente for Ver cada história É muito lindo Eu acho que a diferença Da beleza que tem É quando a gente chegou Nesse lugar De dar beleza De dar Esse olhar Belo pra vida Porque eu acho Que o que não É belo É quando a pessoa Ainda não se vê Só vê O que tá complicado O que tá ruim O que tá pesado Isso é muito triste Agora quando a pessoa Vê e fala Poxa, os percalços É linda a história dela Por isso que vocês Fazem o que vocês fazem Vocês trazem as pessoas Comuns Pra falar o que De belas histórias Todos nós temos As nossas belas histórias Então assim Quando o Júnior e a Cássia Fala Nossa, eu quero Tá nesse lugar aí Quero falar também Da minha história Eu te agradeço demais Eu te agradeço Vocês são ótimas Essa vontade Incrível de estar aqui Com a gente Porque pra gente É muito legal Muito importante A gente faz isso De coração, né E a nossa história É essa A gente se conectou Cada vez mais Nas nossas vulnerabilidades Então é isso É dar voz, né E pra galera te achar Pra conhecer Os seus atendimentos Ou os cursos As palestras Como que faz Pra te encontrar Então tem Adriana Nogueira Embora tem tantas Adrianas Nogueiras Mas o Niquetim Tem Integrales Que é Integrales Também jogando lá No Niquetim No Instagram você tem também Tem É a CN Ponto Vida em Ação E o Da Integrales É Ser Integrales No Instagram Aí o meu celular É 11981741169 E eu sou tipo Daquela bem assim Tipo Ah, entra em contato Vamos conversar, né Ou manda o inbox No Instagram E você passa de novo O telefone, né Combina Pode entrar em contato E assim Mesmo essa questão Sempre Nos processos individuais Sempre tem a oportunidade De a pessoa fazer Uma sessão gratuita E assim Também nas empresas A gente vai Conversa Faz uma anamnese Faz um diálogo ali Sobre a empresa E eu acho que isso é legal As pessoas Às vezes ficam com tantos receios Às vezes Ah, por causa de valor Ou porque tem N coisas na cabeça delas Mas vai E entre em contato Porque assim O mínimo que vai acontecer Que já é muito legal É ter a oportunidade De falar sobre a empresa dela É falar sobre ela Eu acho isso o máximo Eu falo, gente Mesmo que a pessoa não fique Tá super valendo Eu quero, claro É um trabalho Eu quero que a gente feche Até pra fazer a coisa Com profundidade Mas nossa Quantas sessões Assim, ah, iniciais Que eu fiz E que a pessoa já saiu Com os insights E eu também Então assim É isso Por isso que a gente fala Que a gente gosta Do que a gente faz Porque é prazeroso Quando você encontra Uma empresa Uma pessoa E aí você tem essas trocas Então eu amo de paixão Então entre em contato Então é isso, gente Pode entrar em contato Conversar bastante Com ela Que ela adora conversar E com certeza Vai sair já Um encontro Enriquecedor Para todos, né E vai aparecer Nosso QR Code aí Do Apoia-se De novo Pro pessoal Que quiser ajudar Tem o link Na descrição Do vídeo E comentem aí Bastante no chat Quando acabar o episódio Curta o vídeo Se você não curtiu ainda Que eu tô de olho Por favor E comente também No episódio Não só no chat Que também é bem importante Comentar ali O que achou O que achou legal Do episódio Talvez uma experiência De vida É, olha Uma dúvida também Que agora a gente avisou Isso aqui no final Do programa E do chat Não é mesmo Mas se você tiver Uma dúvida Que você não perguntou Na duração do chat Você tem o telefone O Instagram Que pode perguntar Pode mandar pra gente Compartilha com todo mundo E não esqueça Se você tem uma história Qualquer que seja ela Que você acha Que pode ser Uma fonte de inspiração Pra alguém Manda pra gente Uma mensagem Que a gente quer te ouvir E tem outras pessoas Que querem te ouvir Nós queremos você aqui Venham Vai todo mundo Seguindo ela no Instagram Olhar o LinkedIn dela Tudo que ela passou aí Porque é muito legal mesmo Quando você decide Fazer alguma mudança Na sua vida É você em busca de pessoas Que realmente estão Preparadas pra te ajudar Né Eu acho que isso é O principal Assim Né Carlitos Total Musiquinha Sim Mas muito obrigada Eu que agradeço Amamos Nossa eu também Você é maravilhosa Eu admiro vocês pra caramba É um prazer Quando a gente tiver ouvindo Você vem aqui Pra você também Dar uma opinião De especialista Nos assuntos Combinado É assim Ai gente É um prazer Amei também Amei também Muita admiração Pra vocês É verdade Galera O mínimo Imagina Gente Olha isso A gente até convida Deu uma docicada Temos uma docicada No programa Olha que linda Ela Olha lá Viu Luiz Viu Caterine Eu também tenho Amém Chega de fazer inveja Pai mãe Vamos lá Vamos lá Todo mundo Eu quero todo mundo Cantando junto Vocês aí também Felipinho também Quero ver o Felipe Cantando Será que ele sabe É? Vai lá Viver Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza De ser um eterno aprendiz Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Que a vida podia ser Bem melhor E será Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é bonita É bonita É bonita E é bonita Uhul Valeu Até a próxima Valeu E é bonita